Gênesis 12, os que encontraram digam amém. Versículo 1 a seguir diz, O Senhor disse a Abrão, Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Fartiei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei o que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Respeite esse texto. Aqui começa ou recomeça. O plano da salvação no Gênesis para toda a humanidade. Podem se assentar, meu muito obrigado. Eu quero expressar a minha gratidão por estar com vocês mais uma vez. Pastor Júnior Calais, pela recepção de sempre, pelo carinho de sempre, meu muito obrigado. A todo o corpo de obreiros. Pastor Valdir Gonçalves, o coordenador geral da UMADIPA, meu muito obrigado. Minha gratidão a Jesus, da equipe que coopera na liderança da UMADIPA, pastor Rinaldo, pastor Júlio, evangelista Carlos, Daniel, o IUT. E, meu muito obrigado. Simon foi me buscar e me trouxe. Que Jesus te abençoe sempre. Queridos, Deus escolheu um homem para que a partir desse homem uma família fosse formada e a partir dessa família viesse a nação de Israel. E de Israel viesse a palavra escrita e Cristo, o verbo encarnado. Cleiton, Deus te abençoe. Prazer em conhecer a sua irmã, é a irmã? Cleide, que Jesus nos dê graça cada vez mais. Através de Abraão, Deus recomeça o plano de possessão na terra. Deus havia dito a Adão que ele governaria a terra. Depois que Adão peca, Deus levanta Noé. De Noé, Deus levantou cem. De cem, Deus escolheu Abraão. A partir desse homem, nasceu Isaac. De onde veio Jacó? A nação de Israel. Os textos sagrados do Antigo Testamento. Autores do Novo Testamento. E nós, aqui, impactados pela chamada de Deus, na vida desse homem. Mas, a história de Abraão é marcada por renúncias. Até chegar ao capítulo de número 22, que pra mim, é o ápice das renúncias de Abraão. Quem é pai sabe disso. Quando Deus lhe pede o seu filho em oferta. Em holocausto, que é queimar totalmente. E, pra você é normal ouvir isso, porque você sabe a conclusão da história. Ele ainda não sabia. Para que Abraão chegue ao ponto de renunciar Isaac no altar. Há, muitas renúncias vieram sendo operadas e decididas. Há tempos. E o seu chamado, é o chamado a renúncia. Ele não poderia ser alguém a quem Deus pré-anunciou o Evangelho. Se ele não fosse um homem de renúncia. Porque quem não renuncia, ainda não conheceu o Evangelho. O diabo aceita te dividir com Deus. O diabo aceita você cantar aqui, pular aqui, sábado e domingo. E na segunda, na balada. O diabo aceita você fazer parte da igreja inclusiva. Que é uma falsa igreja. Porque o Evangelho não é inclusivo. É exclusivo para quem nasceu de novo e passou pela porta estreita. O diabo aceita você carregar a Bíblia. E ser viciado na pornografia. O diabo aceita você falar línguas estranhas aqui. E ter palavras torpes, chocarrices e parvoices. Como pavoices, parvoices, quase não sai. Como palavras normais. O diabo aceita. O diabo não é ciumento. Ele aceita você sentar na mesa dos demônios. E sentar na mesa de Deus. Ele aceita você visitar o templo dos demônios. E o templo de Deus. Jesus não. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes. E eu vou mais além. Ciúme possessivo. Por isso que Êxodo 19 diz ao povo de Deus. Vós sois. Propriedade peculiar. Dentre toda a terra. Aí você diz, pastor. Isso é o Antigo Testamento. Pedro repetiu. Vós sois. Vós sois. Nação santa. Geração eleita. Propriedade exclusiva. Daquele que vos chamou das trevas. Não sei se você, se seu avô ou seu pai já te falou de Cícero Nogueira. Que cantava crente raimundo. Pé na igreja, pé no mundo. Não sei se você já leu Apocalipse. Que o morno ele vomita. Se você acha normal viver na prática do pecado. Se você acha normal quebrar princípios. Você não tem Deus. Você não é salvo. Eu nem vou dizer que você não é cheio do Espírito Santo. Eu vou dizer que você não tem o Espírito Santo. Renúncia é básico para o Evangelho. E eu quero dividir algumas lições da chamada desse homem. Chamado para renúncia. Em primeiro lugar. Deus se manifesta em graça. A aqueles que renunciam. Se você ler Gênesis 12. Você percebe que Deus está na origem de toda a missão. O pronome eu. É o sujeito da maior parte dos verbos que aparecem aqui em Gênesis 12. Eu farei de ti. Eu te abençoarei. Eu tornarei teu nome grande. Eu abençoarei quem te abençoar. Eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Eu darei essa terra a sua descendência. O eu aqui é Deus no centro. Não Abraão. O fato de você ser chamado a renunciar. E decidir renunciar. Não significa que a sua renúncia é mérito próprio. Ninguém deixa de amar o mundo sem que Deus lhe ofereça a sua amizade. Jesus disse que ninguém viria a ele se o pai não atraísse. O centro do chamado de Abraão não é Abraão. É Deus. Se você já leu o Gênesis 5. Você vê que Deus escolheu Noé porque era justo e imundo corrompido. Se você lê o Gênesis 4. Você lê que Deus escolheu Abel. Abel em detrimento de Caim. Conectado a Hebreus 11. Porque Abel ofereceu oferta pela fé. E João na sua primeira epístola diz que Caim era filho do maligno. Então você diz. Abel tem qualidade. Noé tem qualidade. Ele é justo. Deus chama. Abel pela fé e humildade oferta. Deus chama. Até Caim. Você lê que ele teve iniciativa para vir para o culto. Chegou atrasado, mas chegou. Enoque andou com Deus e Deus para si. O tomou. Ou seja, há sempre uma predisposição antes do grande chamamento divino. Me mostra alguma coisa de obediência, de fé, de culto na história de Abraão. Não tem. É simplesmente Deus que diz. Vaza da casa de teu pai. Da tua terra. E vai para onde eu vou mostrar. Eu vou abençoar você. Através da sua descendência. As famílias da terra serão abençoadas. A intervenção divina na vida deste chamado a renunciar. Não é por mérito próprio. É graça. Abraão, nesse sentido, é igualzinho nós. Não há nada em você. Em mim. Em nós. Que atrai a Deus. Ele não vai nos enxergar em amor. Se o olhar dele não passar por Cristo. Deus só te aceita por causa de Cristo. Por isso, o primeiro epístolo de João, capítulo 2, diz que Jesus é a propiciação. Propiciação vem de propiciatório. Propiciatório era a tampa da arca. Deus só te enxerga com graça porque há uma tampa sobre nós. E essa tampa, sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Não é o tanto que cantamos. Não é o tanto que lemos. Não é o tanto que gostamos dos crentes. Você que ainda não aceitou Jesus. Você que ainda não voltou para Jesus. E que está no caminho do inferno. E que ainda é filho do diabo. Se hoje você decide entregar sua vida para Jesus. Não é por você. Não é mérito próprio. Você é inimigo de Deus. Você odeia a Deus. Sua natureza não quer Deus. Cada passo que você conseguir chegar aqui na frente. Primeiro, foi o pai que enviou o filho. Segundo, foi o filho que se entregou. Terceiro, foi o espírito que te convenceu. Quarto, foi a igreja que te apresentou a mensagem. Nada está em você. O centro do chamamento é sempre Deus. Segundo lugar. Aqui é na garrafa mesmo. Segundo lugar. Deus exige renúncia. Primeiro, ele se manifesta em graça. Me ajuda. Ele se manifesta em? Graça. Abraão merecia? Foi chamado pela? Tu não gosta de falar a palavra graça não. Ele foi escolhido pela? Graça. Igualzinho? Graça. Segundo lugar. Deus exige renúncia. Renúncia é exigência divina. Não é petição cristocêntrica. Eu estou pedindo. Eu sou melhor que o mundo. Vem para mim. Eu estou batendo. Toque, toque, toque. Tu não conhece o Jesus na Bíblia não. Deus aparece. Versículo 1. Diz o Senhor Abraão. É Deus que fala. A exigência da renúncia. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai da casa de teu pai. E vai. Para onde eu vou mostrar. Pode nem tomar na garrafa. Abraão é nômade. E para um nômade é fácil deixar a terra. O cabra está aqui. Montou a tenda. Bora, Sara. Bora, meu velho. Bora. Pega os camelos. Bora. Pega o gado. Bora. Ele é um nômade. Ei, 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 ei. Ele é um nômade. Para um nômade, ele sempre está mudando de terra, hein? Sai da tua terra. Tá bom, legal. Eu estou indo. Sai da tua parentela. Largar os paredes. É. Titio. Vovó. Deixa eu levar lá. E ele leva. Sai da casa de teu pai. Opa. Opa. A casa do pai era o futuro dele. Seu irmão, Aram, já tinha morrido. Terá o pai. Tudo que ele tem de futuro, está na casa do pai. É herança. Lembra do filho pródigo? Pai, me dá o que me pertence. Herança. Porque eu quero partir. Sabe o que ele estava dizendo ao pai? Herança se tem quando o pai morre. Pai, morra. Eu quero o que é meu. O futuro de Abraão é a casa do pai. Alguém me ouve? E a exigência divina é... Abra mão de seus movimentos. Sai da tua terra e vai para onde eu te... Como nômade, você sai de onde quer e vai para onde quer. Mas a partir de agora, você vai sair de onde eu quero e vai para onde eu quero. Segundo, sai da casa de teu pai. É, abra mão do que você projeta para o seu futuro por minha causa. Abraão, eu entrei na sua história para frustrar sua própria programação futura. Seu futuro agora, Abraão, não está em suas mãos. Você entrega a mim e eu controlo do jeito que eu quiser. Pega isso, por favor. A sequência lógica seria... Deixe a terra. Deixe... A casa. E deixe a terra. Olha só. A sequência lógica. A sequência lógica. Deus, não é lógico. Ó. Deixe... A sua... Casa. E depois deixe a sua terra. Mas Deus... É tão maravilhoso... Vejo... Que... Ele vem do mais fácil... Para o mais... Difícil. É quando tu diz assim... Eu comecei agora. É bom ser crente. É uma maravilha. É uma bênção. Ó. Ó o que Deus falou para eu deixar. A terra. E eu sou nômandi. O que que eu sei deixar? Terra. Aí eu deixei a terra. Quando eu tinha deixado a terra... Deus disse... Deixa os parentes. Ó que coisa boa. Ó que bênção. Deixa a sogra. Eu não deixo a minha não. Ó que bênção. Os cunhado. Vasso a vaso. Alguém deu um aleluia. Deus mandando deixar a parentela. É legal ou não é? É sim. É porque tu é criança. Mas... Por favor. Na sequência lógica. É mais fácil ou não é? É. Deixa a terra. Ele já era acostumado. Sim ou não? Deixa a parente. Não seja hipócrita não, irmão. Aí Deus diz... Deixa a casa do pai. Que é o seu futuro. Que foi seu último amigo. Porque Arã morre antes de Terá. Último amigo de Abrão é Terá. E Deus diz... Você também vai deixar a casa do pai. Deus é perfeito. O mesmo que exige renúncia. É misericordioso. Sabe tratar com a gente. Ele é paciente. Ele exige renúncia. Mas ele sabe que ninguém muda de vez. Então... Ele diz... Deixa a terra. Deixei. Deixa a parente. Deixei. Deixa a casa do pai. Deixei. Deixa essa terra. Vai para outra. Cheguei em Betel. Deixei. É por isso que no capítulo 22... Deixa seu filho. De madrugada. Ele levantou. E levou Isaac para o altar. Por quê? Porque Deus vai tratando com ele. Pouco. Pouco. Pouco a pouco. Deus exige renúncia. Mas ele sabe do processo necessário para você crescer. Deus sabe que ninguém muda do dia para a noite. É por isso que o mesmo Jesus que diz... Eu sou a porta. Ele diz... Eu sou o caminho. Porque a porta é a sua decisão. Eu recebo Jesus. Mas o caminho é o processo de santificação. A cada dia você está vencendo uma parte da sua carne. A cada dia você está mentindo menos. A cada dia você está tropeçando menos. E Deus sabe disso. Levante a mão, por favor. Aquele que em vós começou a boa obra. Há de completá-la até aquele dia. Provérbios diz a luz do justo. O caminho do justo é como a luz da aurora. Que vai brilhando, brilhando, brilhando. Até ser dia perfeito. Isso quer dizer que a cada dia que passa, nossas pequenas renúncias vão nos fazendo crescer em Deus. Você tem que olhar para si mesma. Ao invés de se comparar com outros. Olhe para ontem e diga hoje. Rapaz, eu estou mais crente que ontem. E amanhã você vai olhar e dizer. Hoje eu estou mais crente que ontem. E depois de amanhã. Hoje eu estou mais crente que ontem. Alguém acredita nesse poder de Deus em nossa vida? Isso é amor. O mesmo Deus que exige renúncia. Apresenta graça. Olha só. Sai de onde? Para. Onde? Ainda vou te mostrar. Isso é teste. Por quê? Senhor? Senhor? Oi? Eu sei o que eu estou deixando. Então diga para mim o que você está deixando. A terra, a parentela e a casa de papai. Legal. Para onde eu vou? Deixa primeiro. Porque o seu problema não é o que falta. É o que tem demais. Abraão, você não sabe onde vai chegar. Você é mesmo não. Mas eu já te falei o que você tem que deixar. Teve gente que não entendeu. Eu vou explicar. Lembra que quando você se entregou para Jesus. Você sabia do que você deveria deixar. Quando você se entrega para Jesus. Você sabe o que você tem que deixar. Você sabe o que você tem que renunciar. Mas você não sabe o que você será amanhã. Lembra quem você era? Vivia na prostituição. Renunciou. Vivia no adultério. Renunciou. Vivia na mentira. Renunciou. Vivia com amizades ímpias. Renunciou. E agora? Quem é você? Profeta de Deus. Cheia de Deus. Instrumento de Deus. Está prosperando. Você nem imaginaria que se tornaria quem se tornou. Por quê? Porque a chamada da renúncia é assim. Eu te mostro o que você tem que deixar. Se você obedecer. Eu vou te mostrando o que você se tornará. Então talvez você esteja aqui dizendo. Deus. Deus. Eu igual Pedro. Senhor. Nós largamos tudo para te servir. E Jesus disse. Não há ninguém que tenha deixado pai e mãe. Irmãos. Campos. Por causa de mim. E não receba cem vezes nessa vida. Vida com perseguição. E na outra vida eterna. Não entendi pastor. Você sabe o que você renunciou por Deus. Você sabe. Você sabe o que você deixou pelo amor e o evangelho. Você sabe. E talvez você está se perguntando. E agora? Para onde vou? Qual é o meu dom? Qual é o meu ministério? Será que eu vou pregar? Será que eu vou cantar? Será que eu vou dirigir igreja? Será que eu vou prosperar? Eu tinha uma vida pronta. Eu tinha amigos prontos. Eu tinha uma família edificada. Eu tinha amigos que estavam comigo para toda hora. Era pau para toda hora. Eu me entreguei para Jesus. Parei de mentir para vender. Parei de expor meu corpo. Abri mão de muitas coisas para ajudar a minha igreja. E eu não estou vendo para onde eu vou. Cadê? E Jesus está dizendo. A cada dia que passa. Eu preparo você para algo. E preparo algo para você. A cada dia que passa. Você pode não estar vendo. Só vai caminhando. Só vai caminhando. Está preparado para dar glória a Deus? Porque o destino é sempre obscuro. Mas o que ele deve abandonar é claro. Eu perguntei se você estava preparado para dar glória a Deus. Então aqueça o teu coração. Quando há o encontro com Jesus. O idólatra se arrepende. E renuncia seus ídolos. O maldizente. Abandona os palavrões. O mentiroso. Abandona a mentira. O adútero. Abandona o adutério. O homossexual. Abandona a homossexualidade. O viciado. Abandona as drogas. O ladrão. Abandona o roubo. O feiticeiro. Abandona a feitiçaria. E aí? E aí? É que Deus não fica devendo nada a ninguém. Aquele que deixou a terra. Deus deu para a família dele a terra prometida. Aquele que deixou a família. Deus fez ele uma bênção para todas as famílias. E aquele que deixou a casa do pai. Se tornou pai de Isaac. Se tornou pai de Ismael. Ou seja. Se tornou pai dos árabes. Se tornou pai dos judeus. Dele veio Jesus. De Jesus veio a igreja. Ele é pai dos árabes. Dos judeus. E dos cristãos. Ele não fica devendo nada. 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 Nada a ninguém. Fui pregar em Brasília. Com 12 anos de idade. No congresso de criança. Aí me hospedaram na casa de um casal. Irmão Erasmo e irmã Glória. Casa chique. Só a garagem. Dava quatro da casa que eu morava na Bahia. Aí tinha uma cachorra. Chamada Sunny. Aí o meu tadinho. Era o Viraladinha. Saçai era o nome. Porque todo mundo dizia. Sai. Aí o nome era Saçai. Pequenininho. Igual eu. Magninho. Pretinho. E valentinho. E a gente dizia. Sai. Saçai. Aí botaram o nome dele de Saçai. Aí chega o lá. Sunny. Toda peluda. Branca. Grandona. Aí eu gostei. Aí eu falei pra minha mãe. Ô mãe. Eu quero ficar aqui. A minha mãe naquele dia. Virou as costas pra mim. Foi chorar no quarto. Porque Deus havia dito a ela que eu ficaria ali. Mas ela fez seis filhos. Não faz diferença não. Aí. Eu orei. E minha mãe me deixou lá. Porque as condições eram poucas pra sustentar seis filhos. E eu falei. Eu vou mudar a vida de vocês. Aí todos os dias. De meia noite às quatro. Num andar de cima. Eu nunca tinha visto a casa bonita daquela. Aí. Irmão Erasa. Minha irmã Glória me colocou. Num andar de cima. No quarto do Anderson. Filho deles. Aí todo dia. De meia noite às quatro. Eu tava orando. E lendo Bíblia. Tinha agenda nenhuma. Treze anos. Orando e lendo Bíblia. Sem agenda nenhuma. Quatorze anos. Orando e lendo Bíblia. Sem agenda nenhuma. Só esboçando. Eu tenho seis cadernos de cem folhas. Todos esboçados. Aí com quinze anos. Chegou Gleriston. Pra morar com o irmão Erasmo. Irmã Glória. Aí eles me chamaram e disseram. Meu filho a casa tá muito cheia. A gente não tem tempo mais. Tal, tal, tal. Já era o tempo de eu vazar de lá. Falei. Não. Eu não quero ir pra casa. Pra Bahia não. Aí conheci o pastor Eduardo. Não. Pastor Gesiel. Pastor Gesiel. O pastor Gesiel me levou pra morar no Pessu. Em cima da igreja. É um bairro lá. Em Ceilândia. Distrito Federal. Aí me colocou num quartinho. Em cima do prédio da igreja. E eu. De meia noite às quatro. Orando e lendo Bíblia. Aí eu falei. Sabe. As portas não se abrem. Eu vou fazer supletivo. Porque aí. Eu. 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 Quando tiver agenda. Eu prego. E vou trabalhar no Lava Jato. Aí. O pastor Gesiel foi transferido. Quando eu tinha 16 anos. Aí. Eu fui morar com outro pastor. Pastor Eduardo. Falei. Onde é que o senhor me põe pra morar? Tem um quarto aí no fundo da igreja pra eu morar? Não. Ele. Não. Mas eu tenho um Lava Jato. Aí no fundo do Lava Jato. Lá tem um quarto. Você mora lá no quarto. E trabalha no Lava Jato. Você escolhe o período. Por você trabalhar no Lava Jato. Eu vou te deixar morar. E eu. De meia noite. As quatro. Lendo Bíblia. E orando. Todo Natal. Saudade da família. Dia dos pais. Ia pro orelhão. Ligar pro meu pai. Dia das mães. Ia pro orelhão. Ligar pra minha mãe. Dia das crianças. Ia pro orelhão. Ligar no telefone do vizinho. Seu José. Dona Margarida. Pra falar com os meus irmãos tudinho. Aí pegava. Ganhava. Quatro. Cinco reais de moeda. De oferta. Dez. Vinte. Tinha uns irmãos que tinha mais amor. Dava cinquentinha. Eu ia de ônibus. E eles me deixavam. Lá na porta. Do Lava Jato. Do pastor Eduardo. De repente eu quis fazer teologia. Dezesseis anos. Falei. Pastor Eduardo. Eu quero fazer teologia. Mas em meu nome. Não fazem o cadastro. Hoje já faz. Tem menino de doze anos. Que estuda comigo. No consolidando meu ministério. Mas não podia fazer o cadastro. O senhor faz no seu nome. Aí os livros vinham no nome do pastor Eduardo. E eu que respondia. Certificado veio no nome dele. Mas o conteúdo veio pra mim. Fatade. E aí meu irmão. Lá na escola. No supletivo. As meninas diziam. As meninas vinham. Aí chegava um bilhetinho assim pra mim. Fulana quer ficar com você. Aí tadinha da bichinha. Ela mandava um bilhetinho. Aí eu dizia. Fulana. Fica comigo aqui ó. Você daqui é do meu lado. Bíblia pra dentro. Evangelho pra dentro. Aí os meninos me chamavam de pastorzinho. É pastor. Pastorzinho. E aí velho. Ora por nós aí pastor. E eu começava a andar com esses meninos. Evangelizando esses meninos. Conheci a Luana. Quer dizer. Ela me conheceu. Porque eu fui pregar na igreja dela. E ela tava representando o Irã. Então ela tava toda fechada. Ela me viu. Eu não a vi. Ela apaixonou. Sério. Tá no YouTube. Eu fui embora. Preguei na igreja dela. O pastor dela mandou ela me receber. E eu fui embora. Vai lá buscar o pregador. E ela me conduziu até o púlpito. E sempre essa vida de renúncio. Um ano. Três, quatro anos depois. Eu voltei pra pregar na igreja dela. Vi ela cantando. Gostei dela. Vocês conhecem a história. Aí eu falei pro pastor dela. Essa menina é crente. Tem cabelo de crente. Roupa de crente. Aí o pastor falou assim. É a hora que você vai fazer quatro anos. Eu falei. É muita areia pro meu caminhão. Aí o pastor disse. É só você dar duas voltas. Eu falei. Então a segunda volta. Eu vou voltar aqui pra pregar de novo. Eu falei. Não quero ficar no hotel. Eu quero me hospedar na sua casa. E amanhã o senhor vai almoçar lá com nós. Aí a maioria de vocês aqui. Já viram ela contar o testemunho. Na frente todo mundo. Assim na virada de ano. Eu falei. A irmã gosta de mim. Tá na cara que a irmã gosta de mim. Fala se a irmã não gosta de mim. Ela puxou uma cartinha. Que ela tinha feito lá. Senhor. Eu quero casar com um homem que não saiba jogar bola. Eu. Porque o pai dela jogava bola. E deixava ela sozinha com a mãe. E ela ficava com esse trauma. Então eu quero um homem que não saiba jogar bola. Eu não sei não. Era pecado na minha época. Ande de terno e gravata. Eu. Isso na conversa entre os jovens lá. Dezembro. De ano. Eu falei. Fevereiro a gente noiva. Ela nem conhece os seus pais. Deixa eu conhecer os seus pais. Eu falei. Só em julho. É. Não. Casamos. Cada convenção de pastores que tinha. A Luana pegava o cartão emprestado. Ou da minha mãe. Ou da minha sogra. Ou de alguma amiga dela. Mais rica. Porque ela vendia chocolatezinho. E comprava um terno para mim. Para eu ir para a convenção. E ninguém me dava oportunidade. Mas eu. De meia noite às quatro. Orando. Lendo Bíblia. E preparando mensagens. Deus começou a abrir as portas. Hoje eu prego em convenções. Hoje eu prego Brasil. Fora do Brasil. Tenho treze livros escritos. Dou aula em faculdade. Dou aula online. Doze mil alunos online. Quase dois milhões de seguidores no Instagram. Um milhão e quinhentos mil no Facebook. 700 mil no YouTube. Mensagens minhas. Com dez milhões de visualizações. E Deus nunca me deixa esquecer. Lembra do quartinho. De meia noite às quatro. O Espírito Santo está falando a alguém aqui. Eu não fico devendo nada a ninguém. Deus está vendo as suas renúncias. Deus está vendo os seus nãos. Deus está vendo a luta contra a carne. Não desista. Porque Deus não deve nada a ninguém. Terceiro e último lugar. O Deus que chama pela graça. O Deus que exige renúncia. É o Deus que garante proteção. Porque eu digo que Deus garante proteção. Na versão Almeida século XXI. Preciso de sua atenção. Versão Almeida século XXI. Preciso de sua atenção. Abençoarei os que te abençoarem. Repete. Abençoarei os que te abençoarem. Obrigado. E amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Só vocês. Amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Onde está o plural? Na bênção. Ou na maldição. Se você não captou, fique em silêncio. Se você captou, responda. Onde está o plural? Na bênção. Ou na maldição. Só podia estar com a camisa dessa cor. De novo. Abençoarei os que te abençoarem. Plural. Amaldiçoarei o que te amaldiçoar. Singular. Vou repetir. Abençoarei os que te abençoarem. Plural. Amaldiçoarei o que te amaldiçoar. Primeira coisa que Deus está dizendo. Abraão. Mais serão aqueles que vão aceitar o teu chamado. Do que aqueles que vão rejeitar o teu chamado. Abraão. Mais serão aqueles que eu vou levantar para abençoar a sua vida. Do que aqueles que se levantarão para amaldiçoar a sua vida. Eu estou sentindo Jesus enquanto eu falo isso. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem Coréia. Tem Abirão. E Datã contra Moisés. Mas tem Josué. Tem Arão. Tem Ur. Tem Miriam. Que está andando contigo. Tem Judas que trai. Tem Pedro que nega. Mas Mateus está aí. Tiago está aí. João está aí. Tem mais gente aí. Dizendo. Eu estou orando por você. É porque você está olhando para quem duvida. É porque você está olhando para quem inveja. É porque você está olhando para quem te odeia. Então presta atenção. Os que vão te abençoar. São mais do que aqueles que vão te amaldiçoar. Sempre terão os que vão te rejeitar. Jesus teve. Só que mais Deus está levantando para lutar com a gente. Mais Deus está levantando para abençoar a gente. Eu vou perguntar de novo. Eu vou perguntar de novo. Alguém está preparado para dar glória a Deus? Eu disse que Deus garante o que? Proteção. Me ajuda. Não me estressa. Deus garante o que? Proteção. Por que? Abençoarei os que te amaldiçoarei. Plural. Amaldiçoarei. Aumenta século XXI. O que te amaldiçoarei. Segunda prova de que Deus garante proteção para quem tem vida de renúncia. Isso aqui me impactou. Isso aqui me impactou. Eu vou ver se tu ama a Bíblia agora. É que depois da queda. A maldição se tornou predominante. O que se tornou predominante? A maldição. Cinco vezes a maldição é citada. Cinco vezes a maldição é citada. Porque Adão não renunciou. Eu vou ler. Como que o chamado de Abraão muda as coisas. E eu quero que você tome posse. Por quê? Como o chamado de Deus na sua vida também deve mudar as coisas. Tudo ao redor. Se há um chamado de Deus. Há uma mudança. Preste atenção. Depois da queda. Gênesis 3, 14. Diz o Senhor a serpente. Maldita serás. Gênesis 3, 17. Diz-se Deus a Adão. Porque deixe ouvido a voz da tua mulher. E desobedecesse a palavra que te dei. Maldita é a terra por tua causa. Terceira vez. Gênesis 4, 11. E agora, Caim. Maldito és tu. Desde a terra. Quarta vez. Quando Noé nasce. O pai de Noé diz. Ele nos livrará. Da terra que o Senhor amaldiçoou. Quinta vez. Gênesis 9, 25. Diz-se Noé. Maldito seja Canaã. Ergue a voz, pelo amor de Deus. Quantas vezes a maldição é citada? Quantas vezes ela é citada? Antes da chamada de Abrão. Mas agora vejam, obreiros. Agora vejam, líderes. Agora leia. Quer dizer, escute. Deixa só eu leio. Igreja do Senhor. Juventude. Na chamada de Deus a Abrão. Quantas vezes a bênção é citada? Gênesis 12, de 1 a 3. Fartiei uma grande nação. E te abençoarei. Tu serás uma bênção. Abençoarei. Os que te abençoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Se a maldição vem de lá pra cá, Abrão. Quando eu entro na sua vida. Se a maldição vem de lá pra cá. Quando eu entro na sua vida. A bênção vai daqui pra lá. Você vai chegar onde seus avós não chegaram. Você vai chegar onde seus pais não chegaram. Eu não sei o que foi decretado sobre nossa nação, sobre nosso país, sobre seu estado. Mas há uma bênção de Deus sobre a sua vida. E nada nem ninguém vai poder anular isso. E através da nossa vida. A bênção de Deus vai mudar situações. Onde a gente chegaram. Pastor, como é que isso chega pra minha vida? Galatas capítulo 3, versículo 9. Agora, quem vive pela fé. Tem a mesma bênção de Abraão. Agora, quem vive pela fé. Tem a mesma bênção de Abraão. A maior bênção de Abraão foi ser amigo de Deus. Quando você chega no Novo Testamento. Antes da morte e ressurreição de Cristo. O lugar de descanso dos santos é chamado de seio de Abraão. E quando Deus se apresenta a alguém até Cristo. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Pastor, o que é a bênção de Abraão sobre a minha vida? Poder pra renunciar. O que é a bênção de Abraão sobre a minha vida? Saber que Deus não fica te devendo nada. O que é a bênção de Abraão sobre a minha vida? Ele é teu amigo e não abre mão de você. O que é a bênção de Abraão sobre a minha vida? Tu serás uma bênção. E as famílias da terra vão ser abençoadas através da sua vida. Uma dipa, pelo amor de Deus. O diabo está destruindo lares. O diabo está destruindo família. Em nenhum momento dessa mensagem eu pedi que você desse glória a Deus. Pelo menos que eu me lembre. Em nenhum momento dessa mensagem eu mexi com você. Porque eu prego a palavra. A Bíblia aberta se garante. Mas eu quero mover a sua fé agora com uma palavra. Eu gostaria que você segurasse na mão de uma pessoa. Você que está aí na nave desse grande espaço. Segure na mão de uma pessoa e diga pra ela assim. O diabo não tem família. É por isso que ele destrói famílias. Fala, irmão. Mas você tem família. Jesus tem família. E te chamou para abençoar famílias. Fique em pé dando glória a Deus. Oh, Deus. O Espírito me conduz a orarmos por famílias agora. Como está seu lar? Como está sua casa? Como está seu casamento? Seus irmãos? Seus filhos? Quem vive pela fé está debaixo da bênção de Abraão. É herdeiro da promessa de Abraão. A maior promessa feita a Abraão foi essa. As famílias da terra serão abençoadas pelo descendente que virá de você. Jesus veio de Abraão. Salvou você. E essa bênção está em você. Você vai orar agora. E Jesus vai mudar a vida de famílias. Você vai orar agora. E Jesus vai formar a sua família. Você vai orar agora. E Jesus vai salvar quem está perdido na sua família. Eu gostaria tanto que você cresse nisso. Então, bora para a Bíblia. Bora para a Bíblia. Josué 24, 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Provérbios, capítulo 3. A maldição está na casa do ímpio. Mas a bênção está na casa dos justos. Atos 16. Crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu. E a tua casa. Lucas 19. Jesus disse na casa de Isaqueu. Hoje veio salvação sobre essa casa. Abraão, eu te chamei para ser bênção para as famílias. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Mexe com a minha vida. Quero amar somente a ti. Porque a senhora é meu bem maior. Faz no meu bem maior. Faz no meu bem. Talvez você não esteja nem aí para a família. Mas tem outros que sabem o que é sofrer com a família. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com a minha vida. Mexe com a minha vida. Sala todas as feridas. Me ensina a minha santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Levante a mão que eu vou orar pela sua casa. Levante a mão que eu vou orar pelo seu lar. Eu vou orar pelo seu futuro casamento. Eu vou orar pelo casamento que você já tem. Eu vou orar pelos seus pais. Eu vou orar pelos seus irmãos. Eu vou orar pela prosperidade de Deus na sua casa. Eu vou pedir a providência divina sobre a sua casa. Eu vou pedir a unção de Deus que vai te despertar para orar de madrugada. Eu vou pedir a autoridade de Deus sobre a sua vida. Para você ser instrumento de bênção para a família de seus amigos. Senhor Jesus. O Senhor estabeleceu homens como cabeça nessa geração. Como cabeças na humanidade. Cabeça é a fonte. Fonte provedora. Fonte de sabedoria. Mas o diabo está feminilizando os homens. O diabo está enfraquecendo o caráter dos homens. O diabo está enfraquecendo os homens na pornografia. O diabo está tornando os homens preguiçosos. O diabo está tornando homens felizes em homens palhaços. O diabo está transformando os homens que foram chamados para serem protetores em agressores. A igreja tem o poder da palavra que restaura e traz de volta. Essa moça sofre com esse homem que se diz crente, mas é um hipócrita. Esse filho sofre e tem vergonha desse pai mentiroso, desse pai agressor, desse pai que desrespeita autoridades e não é exemplo para a vida dele. Mas ele não desistiu de orar pelo pai, ela não desistiu de orar pelo pai. Jesus, se tem alguém aqui com a mágoa do seu pai, restaura esse coração. Dá força para liberar perdão, dá força para liberar perdão. Renuncia ao ódio, renuncia à mágoa, renuncia ao ódio, renuncia à mágoa. Essa mãe, essa mãe, essa mãe que foi chamada para amar, essa mãe que foi estabelecida para cuidar. E o diabo destruiu o caráter dela, o diabo armou um laço, ela se abateu. Restaura ela, Jesus, traz ela de volta, Jesus. Essa mãe que está em depressão, sara a alma dela, Jesus. Essa mãe que não consegue perdoar o filho, essa mãe que não consegue perdoar a filha. Essa mãe que não consegue perdoar as traições. Liberta a alma dela, Jesus. Solta essa alma, Satanás. Jesus, dê a ordem agora. Para que as cadeias caiam por terra dessa família, meu Deus. Esse irmão que machucou essa irmã. Esse irmão que feriu a alma dessa irmã. Esse irmão que ela tanto pede salva, Jesus. Esse irmão que ela tanto chora, salva, Jesus. Meu pai, essa irmã que feriu o coração dela. Que feriu o coração dele. Essa irmã que decepcionou a família. Traz de volta, traz de volta. A bênção de Abraão está nessa casa. Abra a boca porque a bênção de Abraão está nessa casa. A bênção de Abraão vem através de Jesus. Entra na nossa casa, Jesus. Pai, ela está preocupada com o que vai comer amanhã. Eles estão preocupados com o que vão se vestir amanhã. Eles estão preocupados com a providência financeira. Não andeis ansiosos por nada. Nem com que é a vez de comer. Nem com que é a vez de beber. Nem com que é a vez de vestir. Porque o Pai Celestial sabe do que necessitais. Levante a mão e receba a providência divina. Levante a mão e receba essa porta que se abre. Levante a mão e receba essa janela que se abre. Para a sua casa, para a sua família. Escute o que eu vou lhe dizer agora. O idólatra na sua casa vai se transformar em adorador. O imoral vai casar. O desviado vai voltar. O doente vai ser curado. Quem acredita em mim? Em nome de Jesus. Para os instrumentos que eu quero ouvir. Glória a Deus da igreja. Jesus vai salvar na sua casa. Jesus vai curar na sua casa. Diga Jesus. Jesus. Eis-me aqui. Me dá graça para renunciar. Me dá poder para renunciar. Eu quero ser uma bênção para a minha casa. Eu quero ser uma bênção para a minha família. Canta Cleita. E ainda tem gente orando pela família, canta Cleide Tem gente orando por papai, tem gente orando por mamãe Tem gente orando pelos irmãos, tem gente orando por vovó Tem gente orando por titio A oração da igreja é poderosa, a oração da igreja é poderosa Eu vou mais longe ainda que sua oração seja fraca O Deus da igreja é o Todo-Poderoso E Ele responde Você vai evangelizar quem está do seu lado agora Você vai ganhar alma agora Você vai trazer aqui a frente essa pessoa que está afastada Você vai trazer aqui a frente essa pessoa que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador Pra nós orarmos por ela Porque a bênção de Abraão através de Cristo está sobre nós E a bênção é Em ti serão benditas todas as famílias da terra Pastor Eu vou embora Quem vai cuidar são vocês O Senhor pode orar por eles Aleluia Glória a Deus Preste atenção A Bíblia diz Que a festa no céu Por um pecador que se arrepende Quando alguém é curado de câncer A Bíblia não diz que há festa no céu Quando alguém é curado de uma enfermidade grave A Bíblia não diz que há festa no céu Mas quando uma alma se arrepende E volta a presença de Deus Deus faz festa no céu Eu contei 17 pessoas Mas tem crianças Eu creio que é mais Eu creio que é mais Após a oração Os irmãos vão ceder essas primeiras cadeiras Pra quem aceitou Jesus Assentar Porque aí não vai perder o controle E vai orar por eles Pastores eu disse Que é nós que vamos cuidar Se vamos cuidar Eu tenho que saber o seu nome Seu endereço Qual igreja que é mais perto da sua casa Seu telefone Pra nós te ajudarmos Tá bem? Oremos então Soberano Deus Aqui estão os teus filhos Te aceitando como Salvador Voltando para a tua presença Eu peço a ti Pai, perdoa-lhes os pecados Dê a eles graça Para vencer o mundo Para vencer o maligno Lava-os com teu precioso sangue Dá-lhes força Pai, pra te servir Em nome de Jesus Nós entregamos nas tuas mãos Essas vidas Para a glória E para a louvor do teu nome Amém Queridos, com muita alegria Saúdo a todos Na paz do Senhor Eu quero ler o texto Para fazer Alusão ao tema E eu quero tomar por base A carta do apóstolo Paulo Aos filipenses Capítulo 2 Versículos 5 por diante Há um texto Que diz Que haja em vós O mesmo pensamento Ou a mesma mente Que houve também Em Cristo Jesus Que sendo em forma de Deus Não teve por usurpação Ser igual a Deus Mas Fez-se sem reputação Tomando sobre si A forma de servo Fazendo-se semelhante Aos homens E achando-o na forma De homem Humilhou-se A si mesmo Sendo obediente Até a morte E morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou Soberanamente Ele deu o nome Ele deu o nome Que estará acima De todo o nome Amém Queiram sentar-se Por favor Queridos Registro a Deus A minha gratidão Pelo privilégio Não merecido Da minha parte E por mais uma vez Participar Deste tão coeso E lindo congresso Da UMADIPA E quero Louvar a Deus Pela vida Do pastor Júnior Cailhais Cailhais A sua Muito digna Esposa Mavânia É um prazer Mais uma vez Poder Servi-los A toda A diretoria A todo Corpo Ministerial A igreja E esta União Jovem Quero agradecer A coordenação Jovem Na pessoa Do pastor Valdir Sua mudiga Na esposa Irmã Creslânia Daniel Sua esposa E todos aqueles Que com eles Coordenam A UMADIPA Todos os coordenadores A todos vocês Muito obrigado Registro a Deus A minha alegria Pela vida Presbítero Eduardo Que com carinho Tem me conduzido A receptividade Irmão Enos Como também Os amigos Que eu gostaria De citar o nome De todos Mas gostaria De Citar o nome Do pastor Vanderlei Para em seu nome Externar a minha Gratidão A todos os demais Amigos E o pastor Newton Para em seu nome Externar a minha Tendo em vista Que renúncia É deixar Para trás É esquecer Os seus próprios Interessos E no caso Em apreço Por uma causa O evangelho Então Então não é fácil Nos dias que vivemos Renunciar Tendo em vista Tendo em vista Tendo em vista O histórico humano Quando Paulo Quando Paulo Escreve a carta Filipe Filipe Foi a primeira Cidade Ou região Importante Da Macedônia Da Europa Região Grega Romana A aceitar O evangelho E o interessante É que depois De alguns anos Paulo Escreve Esta carta Dizendo Os irmãos A sua Gratidão As suas Orações E demonstrando A fidelidade Dos crentes Em Filipos Até Aquele Momento Que desde Diz ele Desde o primeiro Dia Então Paulo Exalta Filipe Como também O exortam Na perseverança Então Tendo em vista O apóstolo Os argentinos Quando ele Estimula Os irmãos De Filipe A perseverar E dizendo-lhes Que Se há algum Conforto No que ele Ia dizer Ele estimula Os irmãos A ter o mesmo Sentimento A mesma mente Que Cristo Teve De sendo Deus Não usurupar O direito De ser Deus Então eu quero Pedir a vossa Permissão Para contextualizar O histórico Humano Como o apóstolo São Paulo É o apóstolo Os argentinos Os irmãos Lembram Que onde ele Começou Ia escrever A epístola Aos humanos Capítulo 5 Ele faz Menção De dizer Versículo Que aonde Abundou O pecado Superabundou A graça Tendo em vista Que ele faz Menção De dizer No contexto Desumano 5 Que por um Só homem O pecado Veio E passou A todos Os irmãos Hão de convir Comigo Que no livro Do Gênesis Começa A nossa história E a nossa História É uma coisa Linda A Bíblia Mostra Que no princípio Criou Deus Os céus E a terra E a terra Era sem forma E vazia A Bíblia Diz Que a terra Era submersa Pelas águas E acima Das águas Havia um período De trevas As trevas Predominavam Sobre a terra Mas o Espírito De Deus Estava acima De tudo Preservando A terra O capítulo Primeiro Do Gênesis Mostra A grandeza Da criação De se Deus Haja luz E pra haver luz Precisa existir As trevas A luz Aparece E Deus Vai Investir Trabalhar Para dar vida A terra E quando Deus Dá vida A terra Com a criação De todos Os seres Exceto um Ele cria Pelo poder Da sua palavra Haja E havia O capítulo Primeiro Diz Que com seis dias Deus terminou Toda esta criação E no capítulo Seto Ele descansou Vejam que há Uma ênfase No capítulo Primeiro No que diz Tocante a criação E viu Deus Que o que fizera Era bom Deus descansa Digamos assim Está escrito O capítulo Dois Diz que ainda Não havia caído Chuva sobre a terra E uma realva Regava a terra Então estava tudo Aparentemente Perfeito Mas faltava algo Interessante Vejam que tudo Havia sido criado Mas não havia Ainda Racionalidade Porque os Seres vivos Até que eram Irracionais Sem livre Arbítrio Sem poder De decisão Sem poder De escolhas Então Sem racionalidade Sem razão Sem espontaneidade Estes animais Sem direito Próprio Não era capaz De adorar E como a terra Já tinha sido Impactada Pelo pecado Pela desobediência Dos anjos A terra Não tinha um lugar Geográfico De adoração Então Deus Dentro do seu Projeto Arquitetônico Dentro do seu Projeto Exclusivo Ele vai Criar um ser E este Diferente De todos Os seres Já criados Tendo em vista Que a proposta Era criar um ser Racional Com livre Arbítrio Com poder De decisão E poder De escolha Então para isto Foi necessário Mudar O script Da criação Veja O impacto Porque até aqui Foi haja Deus Fez Mas a partir daqui Há uma reunião Partindo do pressuposto Do versículo Façamos Veja que até aqui Era singular Deus Disse Haja Mas agora A criação Era tão Especial Que foi preciso Uma reunião Partindo do pressuposto Lógico Pai Filho E Espírito Santo Com base No Gênesis Façamos O homem Isso implica dizer Que é plural Houve discussões Houve participações Em cada parte Então Façamos Sentaram Dando a razão humana Para entendermos melhor E discutiram Vamos fazer Um adorador Que ligue Terra E céu Que por meio dele Tudo que eu criei Se sujeite a ele E ele seja O elo Perdido Entre o céu E a terra E entre a terra E o céu Então Nesta reunião Chega-se A um denominador Comum Façamos O homem O ser Humano De onde fazer É interessante A Bíblia mostra Que o ser humano Foi feito De um elemento Tirado Das trevas A terra Então Em primeira Hipótese Usando O contexto Bíblico E a razão Humana Dando vida Ao ser Irmão Então O Espírito Santo Entra Com a formação O Espírito Santo Desce a terra Forma O ser humano Da terra Jó Capítulo 33 Versículo 4 O Espírito De Deus Me formou Ou me fez Então O Espírito Santo Forma Este ser E agora Com todo Este corpo Todas as Artérias Todas as Células Todo o funcionamento Perfeito Para que Por meio Desse Espírito Santo A terra Tivesse Um elo De adoração Com o céu Então O Espírito Formou Mas o homem Não tinha vida O ser humano Está na inércia Sem A essência Divina Então Com base De novo No façamos Há um diálogo Mais entre linhas Está pronto Como nós vamos fazer Questionamentos Ele vai ter Direito De escolha Diz Deus Sim Ele vai ter Livre Arbítrio Sim O senhor Vai dar Condições A ele De escolher O que quer E o que não quer Sim Vou deixá-lo Livre Com espontaneidade Ora Mas já havia Uma decepção Porque a bíblia Porque a bíblia Mostra que os anjos Lúcifer E uma terça Parte E todos Foram tirados Criados Da luz E uma terça Parte Decepcionou E o senhor Toda a sua Misericórdia A sua misericórdia Então diz a bíblia Que Deus Sopra Na narina Do homem A sua essência E o ser humano Torna-se Uma alma Vivente Agora Há uma Vivente Como façamos Engroba Os três Há Pergunta E se com tudo isso Ele se perder Pelos seus próprios Interesses Aí o filho diz Ele Foi feito Para mim Porque sem mim Nada Do que foi feito Se fez Então Se ele se perder Se ele escolher O lado errado Eu vou Buscá-lo de volta Porque ele é meu Então O homem é formado Então Deus Cria Gera Forma No planeta Terra Geograficamente Falando Um lugar Onde Este ser humano Poderia Recebê-lo E o adorá-lo Na nossa linguagem Deus Constrói Uma igreja Um lugar De adoração Chamado Éden Ou paraíso E coloca O homem lá Agora o ser humano E com essência Com livre-arbítrio Segue O princípio Da lei Da vida Feito Para não morrer A lei É uma regra Estabelecida Por uma Autoridade Suprema De uma Sociedade No caso Aqui Deus Em relação Ao ser humano A única lei Que o ser humano Tinha que seguir Era a lei Da vida Não foi feito Para morrer Então vem A partir daqui Todos os dias Tinha culto No jardim Do Éden Deus Descia O ser humano Adorava Já conhecia Deus Sem a própria voz A Bíblia diz Que o barulho Dando no sentido Dos passos De Deus Já era conhecido Pelo homem O relacionamento Entre a criatura E o criador Vai estreitando O homem Decidiu Viver Com Deus Pelo que Foi criado Esse relacionamento Diz a Bíblia Que por isso Lúcifer Que já tinha Decepcionado Que não renunciou A si próprio Para o egoísmo E pecou Desobedeceu Então ele Vem no jardim E abre um diálogo Com o ser humano Por meio de Eva Então ele vai Propor E abusar Do livre Arbítrio Do ser humano Ele questiona Eva Foi assim Que Deus falou Que de nenhuma Árvore do jardim Você pode Comer Ela disse Não Ele não Falou isso De todas As árvores Podemos Nos alimentar Exceto Uma A regra Estabelecida A árvore Do bem E do mal Então vem Lúcifer E diz Não Porque a Eva Diz Ele disse Que no dia Que comermos Certamente Morreremos Este morrer Está relacionado A duas fases Primeiro A morte física A decomposição E a Putrefação Da carne A segunda A pior A separação Eterna Do Deus Com o homem Do relacionamento De Deus Com o ser humano Então Lúcifer Propõe O mesmo Princípio Que o derrubou O princípio De igualdade Ele pega Este gancho E diáloga Com Eva Dizendo Não Deus enganou Vocês Ele tem medo De vocês Porque Ele sabe Que no dia Que vocês Comer desta árvore Não morrerão Vocês Serão Iguais A ele Então com a proposta De ser igual A Deus O ser humano Com o direito De escolha Não renuncia A si mesmo Mas prioriza Os seus objetivos E esquece Os objetivos De Deus Então por isso Porque o ser humano Não renunciou A si mesmo Mas quis A prioridade Aos seus objetivos Ao seu egoísmo Eles Ludibriados Foram E Desobedecem E quebram A regra E aí É que Paulo diz Que por um só homem O pecado Entrou E o pecado Trouxe A morte Porém agora O homem Não vai mais ser Dominado Pela lei De vida Mas pela lei Do pecado E a lei Da morte Vejam Vejam Que quando Deus Vem O questiona Ele se torna Real confesso E real convicto Então pela lógica Da justiça A Bíblia diz Que o impacto Do pecado Foi tamanho Que gerou Uma separação Imediata Entre o homem E Deus Criou-se Uma barreira Entre o adorador Que foi criado Para tal fim E o que E o seu Criatura A sua criatura Separação Espiritual Deus Poderia Desistir De nós Desistir Do ser humano Sem nós Ainda não existirmos Logo ali Por que? Por que? Ele já havia Condenado Os anjos No passado Sem direito A apelarem Sem direito A recursos E jogados Para o juízo Final Então o homem Pelo seu egoísmo Cometeu o mesmo erro E o pecado Vem Então Deus Não destrói O amor De Deus O relacionamento De Deus O carinho De Deus Com este Adorador Foi tão grande Que superou A própria Justiça A ponto que Quando o pecado Entra Era para destruir O ser humano Porque o salário Era morte E a morte Era imediata Mas Deus Protela O julgamento Deus Não o condena Naquele momento Expulsa O da sua presença Olha Por que? A falta Da renúncia Faz A Bíblia diz Que o ser humano Que cotidianamente Via Falava Ouvia Deus Agora É destituído Da presença Da glória De Deus Portanto Havia uma esperança De retorno Mas não O homem Vai ser guiado Pela lei Do pecado E da morte Dando esperança Ao inferno Da nossa Condenação eterna Capítulo 6 Do Gênesis Aí vem Deus Depois de anos Depois de século Vamos digamos assim Porque a Bíblia diz Que já havia Uma geração Então Chamada Geração De Adão A geração De Adão Não renunciou O pecado Não tinha força Para abrir mão Do pecado Capítulo 6 Vem Deus Vem Deus E observa O comportamento Daquela geração A Bíblia diz Que já não subia A igreja fechada Lá no Gênesis Com a espada de fogo E com o terubins O único lugar geográfico De adoração Estava lacrado O ser humano Não lhe era permitido Viver de novo A lei da vida Agora vem o capítulo 6 E em vez da adoração Subir O cheiro do pecado Era o que subia Da desobediência Aí o pecado E a morte Pediu A condenação Fez um pedido De condenação Eterna Do ser humano Porque até ali Ele não tinha como Renunciar O pecado A geração De Adão É conhecida Como a geração Pecadora Aí Deus Vem E vê Que não tinha Como os defender Porque o pecado E a morte E a escolha Própria Do ser humano O levava Para a morte Aí Deus Disse Me arrependi Olha a dureza Da geração De Adão Olha a dureza Desta palavra Olha a contundência Dela Me arrependi De haver Feito O homem Que criei Aí Deus Diz Eu vou Eliminá-lo Eu vou Acabar com ele No versículo 3 Deus diz O meu O meu O único elo No sentido céu e terra Que o meu espírito Que liga O homem a Deus Não habitará Nele Para sempre Por quê? Porque o seu comportamento É maligno Então Deus diz Eu vou Destruí-lo Eu vou Dar cabo Vou dar fim Está sancionado Está assinado Deus disse Eu vou Desistir Do ser humano Da terra De tudo Que eu criei Por conta Do comportamento Errônio Maligno Do único ser Racional Então Já estava Deliberado O inferno Diz Acabei Com esta Geração De humano Mas quando O inferno O pecado E a morte Que abundava Pensou nisso Aí o próprio Deus Traz Um recurso Para nos Preservar E este recurso É chamado Graça Favor Imerecido Deus diz Ele não merece Mas eu vou usar A minha graça A Bíblia diz Que não é Achar graça Aos olhos De Deus Aí Deus diz Vou preservá-los Vou preservá-los Não vou desistir Deles Vou acreditar Que eles Voltarão Para mim Capítulo 7 Vem o dilúvio Deus preserva Oito almas Humanas E por amor Ao ser humano Preserva Todas as espécies De animais Capítulo 8 Os irmãos Lembram Que no princípio A terra Estava submersa Agora o capítulo 8 Recomeço Do mesmo ponto A terra Coberta Pelas águas Porém Havia Uma diferença No começo Havia trevas E abismo No capítulo 8 Havia água Mas não tem mais treva Mas não tem abismo Porque acima das águas Ainda restava Sete adorador Preservado Pela graça Então Deus dá ordem As águas Baixem E as águas baixam As águas Mingua Aí Deus Tira Noé Da arca Sua família E os animais E faz Uma nova Aliança De confiabilidade De fidelidade Vejam o que Deus Vejam o que Deus diz Ora Eu farei com vocês Uma aliança Com base no arco-írem Que nunca mais Eu eliminarei E eu desistirei de vocês Do jeito que foi feito Deus dá uma regra Como soberano A lei De fidelidade Encham A terra E agora Estava o recomeço Da geração De Noé Através de Sam Cam E Jafé Então Partem Parte Para a terra Porém Diz a Bíblia O capítulo 11 Do Gênesis Que chegando Na região De Sinear Eles param E desobedecem A Deus Eles não renunciam O que Deus Pediu Para eles Não fazer Eles fazem Vejam Que a geração De Noé Não renuncia E da liberdade Da desobediência Que a Bíblia chama De pecado A ordem de Deus Era encher a terra Mas a Bíblia Diz no capítulo 11 Que eles disseram Não Não vamos encher a terra Vamos habitar aqui Vamos construir Uma cidade Arquitetônica Que os prédios Toquem nos céus Para ninguém Se espalhar Vamos ser famosos Desobedeceram Não abriram mão Não renunciaram A si próprio Em busca de Deus Em obediência a Deus Aí Deus Desce de novo E vê Que o comportamento Da geração De Noé Também era má Não tinha Renúncia De si próprio Não tinham direito Não queriam abrir De si próprio Para obedecer a Deus Aí o Espírito Vem E confunde A geração De Noé Espalham Pela terra Sem idioma Cada tribo Cada povo Com um idioma Próprio Sem relacionamento Com Deus Sem rumo E sem destino Aí vem O silêncio De Deus E neste silêncio O pecado Gera O pecado Abunda Porque ele Mandava E a morte Viria Então a idolatria Permiou Dentro de Israel Dentro de Noé Para a geração De Noé Aí vem o capítulo 12 Vejam Que Deus Poderia Desistir Ali Mas no capítulo 12 Ele não desiste Ele elabora Um projeto Meramente espiritual Chamado Israel E qual era O objetivo Abrão Sai de tua terra Ele pegou Abrão Do meio Da inércia Da idolatria Sem querer Renunciar A si próprio Ele é tão bom Que ele deu o direito De escolha Abrão E diz Sai de tua terra Do meio Da tua parentela E eu te mostrarei Um lugar Aonde irás Porém No versículo 3 Ele diz Por meio De você Eu vou Trazer de volta Eu vou Abençoar Todas as famílias Da terra Veja A confiança De Deus No ser humano Abraão Acredita Na proposta E por meio Do terra O arrebentado O arrebentado De chegar a Deus Tudo Tudo que o Senhor Disser E assim Fixaram Uma relação Íntima Entre o Deus E Israel Sangue de novilho Foi proposto Depois que a aliança É feita Capítulo 25 Do êxito Aí Deus vai Trabalhar Na terra Em um lugar Que não existia Mais De adoração Aonde ele pudesse Descer E o louvor A adoração Pudesse subir Então vem o tabernáculo No meio De Israel Vejam Que não foi o homem Foi o próprio Deus Que deu O projeto Que minuciou Todas as peças Até os grampos Até os afinete Foi Deus Que disse Como seria feito As medidas As cores Do tecido E deu O ritual De sacrifício Como Israel Se chegar a ele Aí Deus Agora de novo Estabelece A regra Uma regra Que eu disse Uma regra Um limite Uma lei E Deus dá a lei De Moisés Com o que fazer E o que não fazer Com o que santificar E o que não Certificar Aí Paulo diz Que a lei Foi dada Para destacar O pecado Porque sem lei Não existe pecado Então Deus Deu a lei A Israel Para mostrar A Israel Vocês tem Que renunciar A desobediência E o pecado A lei Mostrava isso É certo É errado E destacava o pecado Então agora Israel Uma vez por ano Um sumo sacerdote Entrava no santo Dos santos E quando entrava No santo dos santos Dentro do sacrifício Da santidade A glória A glória do céu Descia Israel era renovado Israel era tido Como o povo Especial de Deus Porém A Bíblia diz Que a geração De Israel Se tornou Incrédula E quando a geração De Israel Se tornou Incrédula O pecado Vem E o próprio Pecado Permeia Israel E Israel Não renuncia O egoísmo E o interesse Próprio E por não Renunciar Ao pecado O pecado Abunda Dentro de Israel O pecado Afasta Israel De Deus A desobediência Afasta Israel De Deus Agora Afastado De Deus Por conta Do pecado Porque não Renunciou Aí Deus Manda Os trabalhadores Os profetas Mas Israel Não renunciava O pecado O pecado Abundava Aí Deus Leva ele Para a moinha Para o cativeiro Deus joga ele Lá para baixo Mói E os torna Escravo De novo Agora Eles voltam 70 anos Depois Mas não Voltam Mais o mesmo Vejam Que o pecado Permeia Israel Não queria Ser mais O mesmo Não havia Relacionamento Entre Deus E os céus Porque o Israel O único Povo Na terra A única Geração De hélio Espiritual Entre a terra E o céu Foi dominada E abundada Pelo pecado Aí vem O fim Do velho Testamento Olha como Termina O velho Testamento Malaquias Diz Diz Pela boca De Malaquia Eu Provas Provas Condenatória Para Deus Desistir De uma vez Do ser humano Quando Deus Se cala Vem o silêncio E se implica Dizer 400 anos De silêncio E no meio Deste silêncio É o fim Porque João Capítulo 4 Ele fala Quero acreditar Deste período Ele diz Que foi Arrebatado Nos céus E entrou Por uma porta E quando chegou No céu Ele viu Um trono Amado E a glória Do que estava Sentado no trono Mas uma coisa Chamou a atenção No capítulo 5 Ele diz Que na mão Do que estava Sentado no trono Tinha uma escritura Uma sentença Condenatória Era tão grave Que estava Escrita Por dentro E por fora E não era Qualquer um Havia selos Para ser quebrado Para ler Tinha que quebrar O selo Ali estava A nossa sentença Ali estava A condenação Do ser humano Porque Paulo Quando escreve Aos Efésios Capítulo 2 Ele diz Que nós Já estávamos Condenados Estavam mortos Sem Deus Sem paz Sem aliança Com Israel Vivendo Dissolutamente Pelas nossas Concupiscências Mas Deus Pelo seu Infinito amor Nos ressuscitou Com Cristo E aí Ele diz Vocês foram salvos Pela graça E não Por meio Das obras Foi por meio Da fé Então O julgamento Estava proposto Imagina Se nós Temos razão Para renunciar Ao pecado Não Aí João 5 Diz Que houve Um apelo A nosso favor Houve uma apelação De Deus E ele disse Aos anjos Procurem No céu Na terra E debaixo Da terra Olha o que ele Diz Alguém Que os defenda E cumpra A penitência Deles Ou a condenação Aí João Diz Que depois De vasculhar O céu Depois De vasculhar A terra E debaixo Da terra Não encontrou E o anjo Volta dizendo Ninguém Senhor Ninguém Foi achado Digno De tomar O livro De quebrar O selo Nem sequer De olhar Para ele Ou seja O choro Bate O fim A separação Eterna Do homem Com Deus Estava decretada Por meio Do pecado Quando você Vê A retrospectiva Você vai entender O que aconteceu E o poder Do pecado E a dificuldade De renunciar Veja Pois Paulo Diz Eu comecei No Gênes Só para você Ter uma ideia A Bíblia Diz Que começou O pecado Por Adão O primeiro Ser humano O pecado Dominou E ele Não teve Como renunciá-lo A Bíblia Diz Que o pecado Adão Gera sete E sete Também Não renuncia E o pecado Vem E a morte Decompõe E apodrece sete A Bíblia Diz Que sete Gera Enos E nos Dias De Enos Enos Recomeçou Voltaram A cultuar A invocar A Deus Mas não houve Renúncia E o pecado Veio E detonou Enos Enos Era Cainã Cainã Malalael Malalael A Jared Jared Gerenoque Enoque Renuncia Enoque Não peca Ele Ele mantém Firme Aí Deus Diz Não Eu vou Tomar Você Pra mim E o Arrebata Enoque Antes de ir ao céu Isso aqui mostra A honra E o direito De quem Renuncia O pecado Quem Renuncia O pecado Tem um céu Esperando Por ele Aí ele Gera Enoque Enoque Vive 969 Anos Mas não Renuncia O pecado Vem E a morte Apodrece Enoque Enoque Gera Lameque Lameque Gera Noé E Noé Gera Sem Ganha Jafé O pecado Vem E o dilúvio Apodrece Um por um Depois do dilúvio Sem É escolhido Sem Entra No contexto De Deus Mas o pecado Elabora E a morte Apodrece Sem Sem Gerar Fajade Arfajade Gerar Ela Gera Éber Éber Gerar Éo Éo Gera Peleg Peleg Gera Serug Serug Gera Naó E terás Naó Gerar Abraão Abraão O projeto Amigo De Deus O pai Da fé Mas o pecado E a morte Apodreceu Abraão Mas Abraão Gera Isaac O pecado Mata E a morte Deturpa E apodrece Isaac Isaac Gera Jacó E Jacó Gera doze filhos Rubem Simeão Levi Judá Zebulon Gade A Sé Naftali José E a Benjamim O pecado Abunda em todos E a morte Joga eles E apodrece Debaixo do chão Mas aí Deus Pega Judá Judá gera Pérez Pérez Gera Esrón Esrón Gera Arão Arão Gera Minadab Aminadab A nação Nação Gera Salmão Salmão Gera Boaz Boaz Gera Obede Obede Gera Gessé E Gessé Gera Davi Aí Deus diz Achei 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 O que vai Fazer A vontade Do meu coração Mas o pecado Pegou Davi E pelo pecado A morte Jogou Davi Debaixo dos sete palmos De terra E o apodreceu Davi gera Salomão Salomão gera Roboão Roboão Abias E Abias Asa Asa gera Josafá Josafá Gera Jorão Jorão Gera Osias E Osias Jotão Jotão Gera Ezequia Acais E Acais Ezequia Ezequia Manassés Manassés Amon Amon Josia E Josia Jeconia O pecado Joga todos Na podre Putrefação Passa o cativeiro Aí Mateus Vem com o novo Testamento E ele diz Depois do cativeiro Salatiel Gerou a Zorobabel Zorobabel Abiud Abiud Gera ele aqui Ele aqui em Azó E Azó Zadok E Zadok Aqui Aqui em Gera Eliud Eliud Gera Eliasá Eliasá Gera Matan Matan Gera José O qual foi marido De Maria Até aqui Ninguém 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 Mas no ventre De Maria No ventre De Maria No ventre De Maria Foi gerado Jesus 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 Até aqui A soberba O egoísmo Levou todos Para baixo Porque muitos Renunciavam Mas o pecado Abundava E a morte Veia Decompunham E apodrecia Aí João Diz Em choro Ninguém Aí diz Paulo A leitura Que nós fizemos Olha que coisa Gente A maior Autoridade Eclesiasta Aqui É pastor Júnior Estou tomando Como exemplo Para abrir a sua mente No que eu quero dizer O pastor Júnior Possivelmente Ele faça isso Abidicar Renunciar Ao cargo Em prol De alguém Que ele ama Mas jamais Ele vai Renunciar Ao cargo Por um criminoso Por um elemento Ruim E a Bíblia Diz Que Deus Nos amou Quando nós Éramos Ainda Pecadores Quando ninguém Renunciava Aí no silêncio Do céu Eu acredito Com base Em apocalipse Eu acreditando Aparece uma voz Não encontrou Ninguém Não Eu vou Pai Eu vou Trazê-los De volta Para ti Eu vou Cumprir A sentença Que eles Eu vou Cumprir A condenação Deles Pai Mas você É Deus Você É cheio De glória Olha o que Ele faz Ele renuncia Ele diz Pai Eu vou Me despir Da minha glória Eu vou Renunciar O poder E a glória Que eu tenho Mas vai ser Humilhante Vai ter que Se tornar Homem Não importa Pai Eu renuncio De tudo Mas eu vou Buscá-los Para ti E Paulo E Paulo Diz Que esse Sentimento É o que Tem que Habitar Em nós Abre mão Dos próprios Direitos Por amor A causa De Deus Pergunta Para quem Está ao seu lado Está disposto A renunciar Os seus Próprios Interesses Esqueceu Os seus objetivos Que te levam A desobediência Pelo evangelho Ele o fez E cumprindo A plenitude Dos tempos Deus enviou Seu filho Nascido De mulher Para resgatar Todos Que estavam Condenados Ele vem E olha O objetivo Restaurar Israel Veio Para os Que eram Seus Mas os Seus Não Receberam Eu estou Pregando Para gentios No contexto Da leitura Apóstolos A gentios O único Projeto De elo Com a terra O último Até aqui Era Israel Jesus Veio Para restaurar As ovelhas Perdidas Da casa De Israel Mas o pecado Abundava Tanto Que eles Não quiseram Quando eles Não quiseram Aí Deus Vai agir Contra a própria Natureza Capítulo 11 De Romanos Aí Paulo Escreve A gentios Dizendo O privilégio Deles Deus Diz Que a oliveira Os ramos Originais Israel Se quebraram E quando eles Rejeitaram Jesus A coragem De Deus De investir Em nós Foi contra A própria Natureza Aí Deus Diz Já que os ramos Verdadeiros Quebraram Eu vou Enxertar Os ambugeiros A oliveira Brava Que não pega Fogo Não dá fruto Eu vou colocar Na oliveira Verdadeira Aí a natureza Disse Não Azeite Eu não Vou fazer Germinar Porque se você Pegar um galho De tomate E jogar Numa jaqueira A natureza Não vai Dar fruto Não vai Não vai Fluir Aí era a mesma Deus Deus Queria pegar Uma oliveira Brava Que não Dava Que não Pegava Fogo Colocar No lugar Dos ramos Originais Da oliveira Verdadeira A natureza Disse Não senhor Aí Deus Paulo Diz Contra A própria Natureza Deus pegou Vocês E enxertou Na oliveira Verdadeira Israel rejeita Mas para o enxerto Dar certo Precisaria mais renúncia Israel o condena A morte Veja que quando Jesus Depois de 33 anos Rejeitado Por Israel Ele chega ao ápice Vamos matá-lo E vamos matá-lo De forma Cruel Pela lei de Moisés Vamos matá-lo Como pecador Porque se ele For condenado Como pecador A morte Vem E arrebenta Com ele Deuteronômio 21 22 21 22 23 Se alguém Dentre vocês Cometer pecado Está escrito na lei E for crucificado O corpo dele Tem que ser tirado Do primeiro dia Por quê? Porque ele é Maldito de Deus Então pela lei Legal Pelo viés Da lei legal Condenaram Jesus Como pecador Pelo viés Jurídico Da lei Vigente Romana Condenaram ele Como criminoso Insurgente E a história Eliminava Essas pessoas Com a cruz Condenado Foi E a Bíblia Diz que ele Podia Abrir mão Mas Isaia Diz que ele Não abriu a boca Ele não Buscou Os seus direitos Nem a sua razão Mas renunciou A si mesmo Por isso que o tema Ele tinha razão De dizer Aos seus discípulos Aquele Que quer vir Após mim Tome A sua cruz De cada dia Renuncie A si mesmo E siga-me Porque ele só Cobrou o que fez Ele abriu mão Se entrega Bilaceram ele Arrebentam com ele Os chicotes Diz a história Que criaram Cortes Tão profundo No seu corpo Que dava pra ver O pulmão Funcionando Olhando A olho nu Não precisava Lupa A Bíblia diz Que do couro Cabeludo Com os espinhos Da coroa A planta Do pé Pelos cravos O sangue Corria Crucifica-o Nove horas Da manhã Como pecador Como criminoso Por causa De mim E de você Porque Isaia Diz que o castigo Que ia nos dar Liberdade Ia tirar As nossas Enfermidades Estava sobre ele E foi por ele Que nós somos Sarados Ele poderia Descer da cruz Era só eu pedir O pai E o pai Daria ordem A seus anjos Mas ele Mais uma vez Renuncia A própria vida Enquanto Estava na cruz Havia esperança Era em Três horas Da tarde Como de Adão Até aqui A morte A morte Vem Porque os nossos Pecados Estavam sobre ele A morte O petona E o mata Os discípulos Perdem a razão E dispensávamos Que era ele Como qualquer um Desde Adão Até aqui Tiram o da cruz No primeiro dia Porque maldito era E jogam E jogam no sepulcro A terra abre a boca Para o receber Para o receber Vejam o sepulcro E lacram Com o lacre Da maior autoridade O império romano Agora Agora no sepulcro Estava ele A morte Entra E se você estudar A vida E a morte Você vai ver Que os estudiosos Dizem Que depois que a gente Morre Parou de respirar Dentro de uma hora A decomposição Vem Por causa do pecado Lá do começo Com uma hora De morto A decomposição Começa a operar No organismo E apodrecê-lo Com 24 horas A decomposição Chega o ápice E com 24 horas A putrefação Entra O corpo Começa a feder Então o pecado E a morte Fez disso até aqui Os estudiosos Dizem Que pelos ferimentos De Jesus A decomposição Só precisava De nove horas Para decompô-lo E a putrefação Vinha Agora ele está No túmulo A morte Espera uma hora A decomposição Não vem Mas a razão Dava nove Passa nove horas E a decomposição Não vem Vinte e quatro horas O limite Do corpo humano Diante da morte E a decomposição Não vem E se a decomposição Não vem A putrefação Não entra E se a putrefação Não entra O corpo não fede Vinte e quatro horas O corpo dele Sem feder Quarenta e oito horas A decomposição Não entra O corpo não fede Sessenta horas No sepulcro E a morte Esperando o feder E a decomposição Não entra Vai dar Setenta e duas horas Três dias No nosso calendário Aí a morte Chama a decomposição E diz Decomposição O que é que está acontecendo Já vão fazer Três dias Já vai entrar Setenta e duas horas Desde o começo Todos que resistiram Só aguentou Vinte e quatro Ele já está Com setenta e duas horas Por que você não decompõe Aí a decomposição Diz Eu só entro Se tiver pecado E eu não estou vendo Chama o pecado E converse com ele Aí a morte Chama o pecado E diz Pecado Vai dar setenta e duas horas Eu já venci Você já venceu Todos O que é que está acontecendo Por que ele não apodrece O pecado diz Em tudo Eu fiz tudo Em tudo Eu tentei Mas em nada Ele pecou Eu perdi Ele é santo Ele é puro Ele renunciou Ele não aceitou Eu Ele renunciou Ele renunciou Aí quando o pecado Se entrega Quando a morte Se entrega Até a composição O inferno E a putrefação Aí papai do céu Diz Ele venceu Ele venceu Aí desce anjo Tira a pedra Tira a pedra Tira a tampa Volta a viver Volta a viver Ele venceu Ele está vivo Ele está vivo Ele venceu Filósofos Desde a história da igreja Pensadores Ateus Dizem Que Ele não está vivo É fruto Da nossa imaginação Dizem Que Ele está vivo Por a nossa pregação Mas continua morto Como qualquer um Ser humano Só Que todos os seres humanos Têm uma lápide Têm uma inscrição Aqui já Tanto famoso Como matuto Aqui já Esse ano Eu entrei no túmulo em Jerusalém E quando eu entrei Perguntei ao judeu O que é que houve Eu vim procurar Algum restinho Para que prova Que Ele está morto Como diz o cientista O filósofo Ele disse Não Nem nome tem Nem lápide tem Não tem não inscrição A única coisa que sobrou Vem aqui fora Quando eu saí Olha para o Golgotha O Golgotha rachado A montanha rachada O que é que é isso? Foi a única coisa que ficou A terra não resistiu Ele está vivo Foi o terremoto Foi o terremoto Ele está vivo Ele está vivo Esta noite a minha unção está invadindo esta casa Eu estou sacudindo esta geração pelo poder sobrenatural A minha glória está descendo A minha glória está descendo Eu ministro agora Recebe Redondo Agora 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 Deixa eu ver o barulho Deixa eu ver o barulho Vai vai Quem tem glória dá glória Quem tem língua Você sonha da língua Reage 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 Vence a morte Vence o pecado Vence o inferno E diz A porta do inferno Não prevalecerá contra a minha igreja Até ali ninguém podia vencer o pecado Mas agora pode A nova geração pode Volta para o céu Olha que coisa linda Volta para o céu João capítulo 5 Chorava de apocalipse Porque ninguém tinha sido digno A Bíblia diz que agora Um anjo vem E diz João Para de chorar Quando ele levanta a cabeça para ouvir O anjo manda ele olhar para a porta principal do céu E diz Eis o leão da tribo de Judá E como herói vencedor de guerra Ele vai entrando Eis o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Ele venceu Ele venceu E ele é digno De tomar o livro De quebrar o selo E desatá-lo Porque ele foi morto Mas já viveu E com o seu sangue Comprou o preto Comprou o branco Comprou o gordo Comprou o mago E os seis sacerdotes Agora eles podem adorar Agora eles podem falar línguas estranhas Agora o espírito vai voltar Agora eles vão renunciar a si mesmo Aí Paulo diz Portanto Agora Nenhuma Condenação A mais Para quem Está Em Cristo Jesus Que não anda Segundo a carne Mas renuncia a carne Renuncia o pecado Para andar Pelo espírito Porque Agora A lei De vida Em Cristo Jesus Me libertou Me libertou Da lei Do pecado E da morte Eu estou livre Agora Não precisa mais de tempo De alvenaria O espírito agora mora aqui Mora aí Mora aí Mora aí Mora aí Mora aí Portanto Haja em vós O mesmo pensamento A mesma mente que ouve Em Cristo Jesus Que sendo em forma De Deus Abriu mão De ser igual a Deus Se humilhou Se tornou A forma de ser E desceu E foi fiel Até a morte E a morte De cruz Portanto Deus Lhe deu o nome Que é sobre Todos O nome E a este nome Vai se dobrar O inferno Os anjos Os homens Os pecadores Vão dobrar Aqueles Que namoram Escondidos Que fazem O que não fazem Aqueles Que vivem Na pornografia Uma vida Dissoludo Naquele dia Vai ter Que ver Que encarar O dedo dele No nariz Eu Não te conheço Eu Não te conheço Mas aqueles Que renunciam O pecado Vem 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 Bendito Do meu Pai Possui Mulherança O reino O reino Que já está Preparado Fique de pé Por favor Eu não vim pregar Chave de carro Eu vim pregar Renúncia Eu vim pregar Batismo Com o Espírito Santo Eu vim pregar A graça Aí diga Comigo Grite comigo Aonde Abundar O pecado Superabundou A graça Agora olha Para quem está Ao teu lado Diga Você Faz parte Da geração Que renuncia O pecado Diga até A alma Se você puder Pastor Calhaice Me permita Se você puder E quiser E tem uma pessoa Perto de você Do mesmo sexo Ou íntimo Vira para ele Me ajuda aqui Daniel Com todo respeito Eu gosto de terminar Com a igreja Vira assim para ele Frente a frente E diga para ele Quero nem saber Como você chegou No congresso Quero saber Como você vai sair Diga Vou sair diferente Para melhor Porque eu decidi Renunciar a mim mesmo Para ser cheio De Deus Diga ele Me faz um favor Se tu encontrar Alguma né Por aí Que pensou Que eu ia desistir Que o pecado Ia me vencer Dá um recado A ele Ele vai ter que me engolir Ele vai ter que me encarar Porque eu decidi Renunciar o pecado E pegar fogo E ser cheio Toca nele E diga Vou sair pegando fogo Abraça ele E diga Recebe A unção que está Sobre mim Agora Pega 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 Agora Eu tenho visto Tenho dito Há muitas igrejas Assembleia Na pentecostais Que a juventude As igrejas Não parecem mais a mesma A pandemia Esfriou Jogou para baixo E já até pedem Para a gente não provocar E não falar línguas estranhas Mas eu estou na uma tipa Após a pandemia Deus nos preservou Aqui ainda tem barulho Aqui ainda tem pentecostes Recebe aí Recebe Salta Pula Grita Deixa eu ouvir o barulho O meu coração 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 Abriendo todo um beijo E a paz O meu coração Eu vivo sobre mim O novo a vai crescer Eu quero viver Algo novo Mas meu coração arreje de novo Fazendo todo o tempo desaparecer Fazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver Mas meu coração arreje de novo Fazendo todo o tempo desaparecer Fazendo sobre mim o novo amanhecer Eu toco 48 horas que não durmo Tenho 58 anos Você vai perder teu berrigo novo Vai, a voz é sua, vai Vai, corre Propeza, entola, pula, chora, pula, chora, adora Santo Espírito desce como fogo Incendeia 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 Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia 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 Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia 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 Fale em novas línguas Fale em novas línguas Seja cheio da glória de Deus Fale em novas línguas Seja renovado agora Fale em novas línguas Fale em novas línguas Faz barulho de glória Segura os instrumentos, um minuto Oh glória, é só o barulho da glória de Deus Sou despeito Seja cheio, cheio, cheio Sou despeito Só há uma dica Sou despeito Aleluia Sou despeito Sou despeito Desce como fogo Acendei Sou despeito Desce como fogo Acendei Sou despeito Desce como fogo Vem a outra dica Desce como fogo Acendei A primeira aula A primeira vida Você que estava afastado Enfim Enfim Aonde está a primeira aula Onde está a primeira vida Traz ela aqui Traz ela aqui Incendiada pelo poder do Espírito Desce como fogo Santo Espírito Traz a primeira vida Traz a primeira alma Agora In intéressant Mais cara Sarz essa guerra I meaningful São despeito Desce como fogo Me alcança Ganhei Eu falo Eu falo Mas já Eu falo Ele deixa eu Na verdade Eu falo Doesnque ElUS Quer меня Renovado, jovem, seja fortalecido, jovem, seja cheio do poder de Deus. Eu tô sabendo que a primeira alma já chegou. Cadê a segunda? Tá aí perdido em você. Traz ela, a segunda alma. Cadê a segunda alma? Vai buscá-la. Traz ela. A terceira, a quatro, aqui. Incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia. Deixa eu ver onde tem uma pessoa afastada. Se tem alguém afastado, balança assim com os braços. Tá vindo aqui, mais almas. Aonde tem alguém afastado do evangelho, faz assim pra eu te conhecer. Aonde tem alguém não crente, faz assim. Vem, filho. Vem. Há um som que quebra julgo. Eu tô ministrando sobre a tua vida. Tô quebrando os gringões em nome de Jesus. E tô devolvendo os teus sonhos, os teus projetos. O Espírito Santo, tem urgência. Vem. Tá vindo aqui à direita. Vem, filho. Aqui no centro. Tá vindo da esquerda. Venha. Venha. Ajuda ela. Traz ela. Busca ela. Busca ela. Jesus está te aguardando. Está vindo ali. Parece que a quarta pessoa. Se tem alguém no seu lado aí, traga pra Jesus. Talvez seja o momento principal desse culto. O momento da colheita. E se tem aí perto de você alguém. Está vindo mais alguém ali. Oh. Venha Cristo. Jesus te ama. Traz alguém pra Jesus nesta noite. Esse congresso está sendo marcado pelo renovo. Mas também por salvação de almas. Onde está a quinta pessoa pra aceitar Jesus. Ou pra voltar reconciliar com Deus. Pode vir correndo. Está chegando mais alguém aqui chorando. Tem vidas aqui derramando diante de Deus. Onde está a sexta pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus. Traz alguém pra Jesus. Traz alguém pra Jesus. Nós estamos te esperando. Jesus está te esperando. Onde está a sexta pessoa. Ontem nós tivemos aqui. Dezessete almas para Cristo. Dezessete decisões. E eu sei que tem mais pessoas. Está vindo mais alguém ali. Está vindo a sexta. Tem a sétima pessoa. Onde está a sétima pessoa. Para entregar a sua vida a Cristo. Para reconciliar com Cristo. É noite de salvação. Não importa o pecado. Onde abundou o pecado. Super abundou. A graça de Deus. Está vindo a oitava pessoa ali. Isto pode trazer a festa no céu. O céu está em festa. Está chegando a oitava. Onde está a nona pessoa. Pra aceitar Jesus essa noite. Pode vir. Pode vir. Vem correndo. Jesus está te esperando. Oh. Talvez você está parado na caminhada espiritual. Mas Jesus está te chamando. Vem a Cristo. Vem a Cristo. Onde está a nona pessoa. Pra Jesus. Ele te ama. Ele derramou o sangue dele. Pra perdoar os seus pecados. E se você o aceita como o único e suficiente salvador da sua vida. Diz a palavra que nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus. Já não haverá nenhuma condenação sobre ti. Porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Aleluia. Estenda as mãos pra cá. E se você o aceitar. 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 Escuta aqui. Vocês que aceitaram. E voltaram pra Jesus. Olha como Jesus ama vocês. Olha como o amor de Deus é tão grande. Que permitiu que vocês estivessem aqui hoje. E pudessem reconciliar com Deus. Olha como o amor de Deus. Senhor meu Deus. Aqui estão estas almas meu Pai. Queremos suplicar a ti que perdoa-lhes os pecados. Cobre-as com teu precioso sangue. Dê certeza de vida eterna. Dê sabedoria e graça. Para te servir meu Pai. Nós abençoamos estas vidas. E entregamos nas tuas mãos. Para que te sirvam com alegria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero convidar o povo de Deus. A levantar a sua mão. E dar um brado de vitória. Glória a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Queridos como é bom. Estarmos juntos aqui nessa noite. Na Uma Dipa. Deus seja louvado. Esse lugar está cheio da glória dele. E é muito bom estar onde Deus está. Ainda de pé. Antes de ler a Bíblia. Eu quero agradecer. Do fundo da minha alma. Ao nosso querido pastor. Pastor Júnior Calais. Eu quero agradecer a ele. Eu até estava falando com ele. Que ele tem me permitido pregar. Nas Assembleias de Deus. Aqui em Patinga. E a minha gratidão pastor. Que o Senhor abençoe a sua vida. A sua família. Deus seja louvado. Agradecendo também ao nosso vice-presidente. Pastor Raimundo Gilson. Os coordenadores da Uma Dipa. Eu preciso fazer menção. Eu imagino o quanto de trabalho. No decorrer do ano. É necessário para que aconteça esse evento. Então Deus abençoe. O pastor Valdir. O pastor Júlio César. O pastor Rinaldo. O evangelista Carlos Prado. O presbítero Witter. E o irmão Daniel. Deus seja louvado. Os pastores que estão aqui no altar. O meu respeito. Eu tenho alguns amigos aqui. Deus seja louvado. Pela vida de todos. É bom rever também. Pastor Antônio Carlos. Meu amigão. Muito bom rever o Senhor. Deus abençoe o Senhor. Pastor Felipe. Deus seja louvado. Meus amados. Quantos querem ainda ouvir a palavra do Pai? Trouxe Bíblia? Primeiro Samuel. Capítulo 1. Primeiro Samuel. Capítulo 1. Versículos 1 e 2. Depois o verso 19. E o verso 20. Enquanto você localiza o texto. Com a permissão do pastor. Eu quero apresentar o meu mais recente livro. Que vai estar em algum lugar ali após o culto. Transformando Tragédias em Triunfo. Essa leitura tem abençoado a vida de muitos. Eu falo sobre cura. Falo sobre sair das cinzas. Falo sobre superação. E tenho certeza que esse livro pode mudar a história de alguém. Na verdade, você é aquilo que você lê. Se você não ler nada, nos próximos cinco anos, você vai ser a mesma pessoa. Então, passe ali. Todo recurso adquirido com esse livro, ele é investido para sustentar três famílias de missionárias ali no Amazonas. Ali no Rio Amazonas e o Madeira. Então, nós enviamos salário para três famílias todo santo mês. E esse livro tem nos ajudado muito nesse propósito. Primeiro Samuel, capítulo 1, verso 1. Quem achou diz amém. Amém. Houve um homem de Ramatain e Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Geroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Verso 2. Este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana. O nome da outra era Penina. E Penina tinha filhos. Porém, Ana não os tinha. Verso 19. Verso 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram, chegaram à sua casa em Ramá, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Verso 20. E passado o tempo devido, Ana concebeu e deu à luz a um filho que chamou seu nome Samuel. Porque dizia ela, do Senhor eu pedi. Do Senhor eu pedi. E você diz amém. Fecha a Bíblia. O pastor já orou por mim. Agora, coloque a mão no coração. Faça uma oração por você. Peça para Deus falar com você. Pai, a Tua palavra nada nos interessa a não ser a Tua voz. O Teu Espírito tem toda a liberdade de falar conosco. E precisamos sair daqui sabendo que ouvimos a Tua voz. Fala conosco. Te agradecemos. em nome de Jesus. Diz amém. Tome um assento dentro daquele glória. Tecladista, deixa eu falar a linguagem contigo que os músicos entendem. Vamos no pad, vamos no string, quando sobe, sobe, quando desce, desce. Tá bom? Deus te abençoe. Meus amados, essa palavra tem, na verdade, incendiado o meu espírito. Hoje à tarde, eu quero aqui compartilhar sabendo que eu estou ministrando na maioria para jovens aqui nessa noite, mas eu preciso de toda a sua atenção, senão você não vai entender. Se você não entender agora o início da mensagem, você não entende mais a mensagem. Eu reconheço a envergadura do evento, mas gostaria muito se você puder não ficar transitando durante a mensagem, eu tenho certeza que Deus, Ele quer falar com alguém aqui nessa noite. Quem aqui está muito necessitado, em ouvir a voz de Deus. Esse texto, na verdade, ele é um divisor de águas no Antigo Testamento. O texto que nós lemos está nascendo alguém importante que Deus vai usar no seu tempo de forma diferenciada. O texto narra o nascimento de Samuel. O que eu quero que você compreenda nesse momento inicial é o porquê do nascimento de Samuel. por que Samuel nascera alguém importante que Deus usou no seu tempo de forma diferenciada. Quem conhece o contexto bíblico sabe muito bem que costumeiramente quando Deus iria levantar alguém que Ele haveria de usar de forma diferenciada, o Senhor sempre fizer a questão de anunciar o nascimento desse alguém que Ele haveria de usar no seu tempo. mas quem conhece Bíblia sabe que Deus não anunciou esse momento que nós lemos nessa noite. Deus não liberou uma promessa no tempo falando sobre o nascimento de Samuel. Na verdade não existe nenhuma profecia que anteceda o nascimento do menino. Deus costumava enviar anjos e esses anjos traziam consigo uma promessa dizendo vai nascer alguém importante. Mas a respeito de Samuel nós não temos uma promessa na verdade nenhuma profecia e nenhum anjo desce na terra para anunciar o nascimento que você acabou de ler comigo aqui nessa oportunidade. Só para te dar base nós podemos até colher na Bíblia quando é que o Senhor fez questão de anunciar o nascimento de alguém importante que Ele haveria de usar. Se lembra quando Deus envia um anjo à casa de Manoá e o anjo agora diz à esposa de Manoá o seguinte do teu ventre vai nascer um varão não vai deixá-lo tomar bebida forte ele será consagrado nascereu desde o seu ventre. O anjo estava anunciando o nascimento de Sansão um grande instrumento de Deus alguém que Deus usou no seu tempo de forma diferenciada mas a respeito de Samuel o anjo não desceu e nenhuma promessa foi liberada até no novo testamento o Senhor fez questão de anunciar o nascimento de alguém importante que Ele haveria de usar se lembra da profecia liberada no tempo há de vir a voz que clama no meio do deserto é uma promessa ou uma profecia a respeito do nascimento de João o Batista um grande instrumento de Deus alguém que Deus usou no seu tempo de forma diferenciada mas a respeito de Samuel nós não temos nenhuma promessa bíblica até o nosso Cristo recebera inúmeras promessas que antecederam o seu nascimento na verdade o próprio Deus foi o primeiro a liberar a primeira promessa da Bíblia lembra lá do ensejo da queda de Adão e Eva Deus aproveita o ensejo e libera a primeira promessa da Bíblia falando em alto e bom som para o diabo ouvir da semente da mulher que caíra da semente da mulher que fora derribada Adnaicirum que vai esmagar a cabeça da serpente é uma promessa ou uma profecia a respeito do nascimento do Cristo e quem conhece Bíblia sabe que os profetas desde o Gênesis até Malaquias vão sustentar a promessa a palavra profética que saíra da boca do próprio Deus e talvez o ápice dessa profecia esteja na boca do profeta Isaías no capítulo de número 9 e quando também falando sobre o nascimento do Cristo ele profetizou dizendo o menino se nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro deus forte pai da eternidade príncipe da paz quem pode levantar a mão e adorar esse nome promessa a respeito do Cristo mas a respeito de Samuel nós não temos nenhuma promessa bíblica pastor então por que esse Samuel nasce se ele não tem uma promessa entenda eu não quero de forma alguma aqui nessa noite desvalorizar promessas promessas tem o seu devido valor a igreja tem promessas a bíblia é cheia de promessas você que me ouve talvez tenha uma promessa mas existe algo que excede o valor da promessa que é o valor de um propósito diga comigo essa palavra no tom de três em alto e bom som um, dois, três eu não quero desvalorizar promessas mas eu quero que você entenda o valor de um propósito talvez você já ouviu por diversas vezes na igreja um pregador um cantor um pastor com boas intenções do coração tentando lhe incentivar a permanecer firme na fé citar uma frase muito famosa no Brasil quem tem promessas não morre sim, é uma frase bonita porém é insustentável segundo a bíblia porque promessas podem ser revogadas dependendo do comportamento de quem as tem e na bíblia muita gente já morreu sem alcançar a promessa eu te dou base aqui pra você entender Deus faz uma promessa a um povo no Egito esse povo sai do Egito rumo a terra prometida mas a bíblia diz que no meio do deserto esse povo vai sucumbir vai se rebelar na sua própria obediência e agora a maioria morre no deserto e eles não vão alcançar a promessa porque promessas podem ser revogadas dependendo do comportamento de quem as tem mas uma base pra você entender Deus faz uma promessa a casa do sacerdote Eli e disse Deus Eli eu faço uma aliança contigo o teu ministério será para sempre a minha presença estará na tua casa mas a bíblia diz que Eli vai se comportar mal a respeito do pecado dos filhos ou finifinéas é quando a ira do senhor se acende ele desce na congregação e diz Eli por conta do teu mal comportamento eu sou Deus que quebro a nossa aliança eu sou Deus que corto o teu ministério eu sou Deus que revogo as minhas promessas porque promessas podem ser revogadas dependendo do comportamento de quem as tem mas propósitos que nasceram no coração de Deus querendo o diabo ou não eles vão se cumprir na vida daqueles que o tem pastor o que é propósito me permita lhe trazer clareza dobre atenção propósito é o que você nasceu pra ser propósito é o que você nasceu pra fazer propósito é a sua missão aqui na terra Deus não perde tempo fazendo qualquer coisa é por isso que ele fez você de propósito para cumprir um propósito você não está aqui por acaso independente de onde quando e aonde você nasceu Deus só cria com propósito o propósito é uma chama que arde no teu espírito é um fogo que queima sua alma o propósito é aquilo que te preenche uma pessoa que não vive a plenitude do propósito que ela nasceu pra viver ela sempre vai ter uma impressão de vazio como se estivesse lhe faltando algo porque você só é feliz cumprindo o seu propósito porque Deus te criou para cumprir esse propósito falei pra mim Samuel não tem uma promessa mas ele nasce para cumprir um propósito acompanhe comigo a história do menino ele nasce de um ventre estéreo sua mãe se chamava Ana esposa de Eucana que por conta da poligamia da época o Eucana tinha uma segunda mulher o nome dela era Penina diga comigo em alto e bom som Penina pastor quem é a Penina pensa no satanás pensa no demônio tu vai pensar na Penina tá na bíblia a Penina se fez rival da Ana e ela provocava perturbava intensamente e a provocação era esta a Penina dizia Ana eu tenho você não tem Deus dá pra mim e não dá pra você Ana o senhor me abençoou e ele se esqueceu de você a lágrima escorria no olhar da Ana 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 ficava sem comer Ana tinha dores na alma Ana ficava tristonha Ana tinha todos os motivos do mundo pra ser uma mulher revoltada talvez até muito aborrecida com o próprio Deus porque tá na bíblia não foi o maior macumbeiro da época que deixou a Ana estéreo não foi a palavra contrária da Penina que cerrou a madre de Ana tá no texto o senhor impediu Ana de ter filhos o senhor disse não a Ana o senhor cerrou a madre da Ana a Ana tinha todos os motivos pra ser uma mulher desviada afastada da comunhão ela deveria se recusar a estar no templo muito menos celebrar ao senhor mas pra quem quiser começar da glória nessa noite tá na bíblia todos os anos infalivelmente Ana saia de Ramá e ia até Siló adorar o nome do senhor todos os anos sem milagre nas mãos sem nada visível perturbada pela rival ela viajava trinta quilômetros a pé até o templo para adorar a Deus o historiador ousou dizer que por vinte anos Ana fez essa viagem sem ouvir a voz de Deus sem saber o que está acontecendo lágrima no rosto parece que esquecida pelo céu ela viajou durante vinte anos no texto que nós lemos ela está mais uma vez é chegado o momento da adoração e ela está em Siló mas observe o contexto parece que naquele dia Ana não está muito bem parece que ela está chorosa até o Eucana tenta consolá-la em Siló dizendo Ana eu não te sou melhor do que dez filhos mas existem coisas na sua vida que são insubstituíveis a Ana ela não está bem naquele dia mas a Bíblia diz que ela entra no templo e ela vai para o altar ela não está bem mas ela vai para o altar ela não recebeu ainda mas ela vai para o altar ela não ouviu a voz de Deus mas ela vai para o altar e parece que naquele dia Ana chegou em Siló para decidir ela entra sozinha na igreja senhores ninguém está ali só o sacerdote após a refeição a Ana vai se jogar no altar e ela começa a orar naquele dia ela não tinha forças para fazer uma oração pentecostal está na Bíblia a lágrima descia os lábios balbuciavam a voz acabou ela falava com coração naquele dia ela não teve pressa ela se demorou no altar e no meio daquela oração misturada com lágrimas a Ana faz um voto a Deus e ela diz senhor dos exércitos não te esqueças de mim se tu olhares para mim para minha humilhação e me deres um filho varão olha o que ela está dizendo tem que ser varão quando fores pedir algo a Deus saibas muito bem o que você quer receber de Deus e ela diz senhor eu quero fazer um voto contigo se tu olhares para mim e me deres eu não vou passar navalha na cabeça dele ele será nazireu consagrado desde o meu ventre senhor o voto é o seguinte eu não serei a mãe dele mas eu vou te devolvê-lo para que ele te sirva todos os dias na tua casa ela faz um voto sabe o que acontece naquele dia do voto na ótica humana nada Deus não soprou o vento do Pentecostes o anjo não desceu na terra fazendo barulho dizendo Ana agora a vitória chegou não ela se levanta do altar ficou muito tempo ali a lágrima está no rosto os lábios estão balbuciando ela não consegue falar e é confundida pelo sacerdote está com a visão embaçada e diz Ana filha de Belial filha do diabo até quando será estada ao vinho ela diz não senhor meu eu não tomei bebida forte eu estou fazendo um voto ao Deus Jeová mas a Bíblia diz que depois do voto a aparência da Ana já era uma aparência melhor e é o que vai acontecer contigo aqui nessa noite você vai sair daqui melhor do que você entrou Ana volta para a hospedaria e no outro dia já é dia de voltar para casa e por mais um ano parece que não valeu a pena adorar o senhor por mais um ano Deus não falou nada por mais um ano nem sinal de milagres aquela madrugada olha o texto que você leu comigo é a madrugada que antecede a volta Ana acorda de madrugada dessa vez ela acorda Eucana e diz Eucana amanhã temos que voltar para casa por mais um ano Deus não fez nada mas Eucana mesmo sem receber nada eu ainda quero adorar o meu Deus por mais uma vez agora os dois se levantam naquela madrugada e entram no templo aqui já começa a acontecer um milagre para quem conhece Bíblia quando dois de vós concordar diz a respeito de qualquer coisa naquele dia eles se jogaram ali era uma madrugada e a Bíblia diz olha o texto adoraram a noite inteira foi uma vigília de adoração entre tantas interpretações para adoração eu tenho uma adoração não é somente música adoração não é somente palavras que podem ser contidas ou retidas pelo teto mas adoração é o que sai de dentro de um coração quebrantado e compungido adoração faz uma viagem até alcançar o coração de Deus ela rompe o primeiro o segundo o terceiro céu até chegar no coração do altíssimo quantos adoradores temos aqui nessa noite adoraram a noite inteira sabe o que aconteceu na vigília da adoração na ótica humana nada a hora não ficou arrepiada Deus não desceu na terra não foi um culto pentecostal eles adoraram amanheceu o dia o culto para eles acabou a lágrima está no rosto ela vai voltar para casa para o tormento da penina ela viu que o culto terminou o obreiro bateu o cadeado o diácono apagou as luzes o pastor se recolheu Deus não fez nada e ela viaja a pé para casa quando ela chega em casa a casa está do jeito que ela deixou naquele dia o anjo não visitou a casa dela enquanto ela estava na igreja tudo do jeito que ela deixou mas está na bíblia a noite quando a Ana vai se deitar o senhor se lembrou dela eu já quero começar a te explicar que nem todos os milagres acontecem aqui na nave da igreja aqui é lugar de você levantar a adoração ao senhor a noite eu estou no texto quando a Ana vai se deitar Elcana coabitou com a Ana sua mulher e o senhor se lembrou dela esse coabitar fala da relação íntima entre esposo e esposa porque Deus é Deus de casamento olha pra mim sabe quando é que a Ana foi abençoada quando ela estava exercendo o papel de esposa quer ser abençoado por Deus exerça bem o seu papel na área em que você quer alcançar o milagre de Deus mas olha o detalhe do milagre no ápice da intimidade Elcana vai liberar milhões de espermatozoides um deles assume a dianteira na corrida da vida ele está decidido a viver ele sai do aparelho reprodutor rompe o canal passa pela membrana no meio do caminho encontra um óvulo vai fecundar no óvulo o óvulo cola na parelha de útero estéreo a adoração chega lá em cima Deus se levanta do trono e diz Ejaí é Samuel Ejaí é Samuel quem crê que tem um milagre em curso aqui nessa noite a relação se finda parece que não aconteceu nada no outro dia a penina chega e diz Ana é só pra te lembrar que eu tenho e você não tem só pra te lembrar que o senhor me abençoou e se esqueceu de você mas depois daquele dia você der glória a se entender lá vai o primeiro meio alguém deu glória no primeiro eu vou no segundo lá vai o segundo mês não depois daquele dia lá vai o terceiro mês e a Ana diz Eucana eu não sei o que está acontecendo comigo eu estou enjoado Eucana eu estou com vontade de comer tijolo não chega muito perto de mim não que eu não estou bom hoje Eucana olha pro teu irmão me ajuda pra ele entender e diga assim já percebeu que você está muito enjoadinho por esses dias nada pra você tá bom tá reclamando de tudo é sinal que você começou a gerar um milagre da parte de Deus não perde a viagem do glória não lá vai o quarto mês e aquilo que foi gerado na oração com lágrimas quando ninguém viu Deus agora resolve começar a mostrar pra quem quiser ver não alguém entendeu eu vou melhorar aquilo que foi gerado no oculto com lágrimas de oração quando ninguém viu Deus resolve revelar pra quem quiser ver e eu vou começar a ensinar o que o texto nos diz o teu Deus não é contendeiro o teu Deus não é vingativo mas Deus fez questão que a Ana gerasse no mesmo lugar que a Penina estava a irmã deu glória a Deus então eu aplico não precisa trocar o teu endereço não saia de onde Deus te plantou não abandone a tua igreja não deixe o teu ministério Deus vai te honrar na presença da Penina a Penina vai cruzar com a Ana dentro de casa quando a Penina vê a barriga saliente da Ana ela não segura a língua dentro da boca porque tem gente que não vai aguentar calado quando vê o que Deus vai fazer na sua vida ela diz Ana o que que está acontecendo contigo tu colocou um travesseiro debaixo da camisa Ana Ana tu achando que você está com mioma vai se cuidar Ana você engordou vai para a academia Ana diz Penina não é travesseiro não é mioma não estou doente nesse período eu não posso malhar porque o Senhor se lembrou de mim quem crê na lembrança de Deus levanta outra mão e faz um barulho que o diabo não gosta segura e lá vai perde a viagem do glória não irmão lá vai o quinto mês e aquilo que Deus plantou ninguém pode abortar perde a viagem do glória não lá vai o sexto mês e o negócio está crescendo pode falar que continua crescendo não depende da opinião de ninguém para crescer lá vai o sétimo mês e não adianta está crescendo e parece que vai nascer lá vai o oitavo oitavo mês e a vida da Ana já não é mais uma vida normal ela não dorme mais a noite ela está incomodada ela está ansiosa ela sabe que ela vai gerar e lá vai o nono mês e está na bíblia para quem quiser dar glória a Deus no tempo devido Ana concebeu porque na vida de crente fiel não acontece antes nem depois é no tempo devido na vida de quem serve a Deus não existem atrasos é no tempo devido e nem adianta você tentar passar a carroça na frente dos bois porque para você não funciona na tua vida é no tempo devido pode funcionar para alguém mas para você não funciona porque na tua vida é no tempo de Deus mas pastor a penina saiu na frente deixa a penina sair pastor a penina casou na frente deixa a penina casar pastor a penina conquistou na frente deixa a penina conquistar a penina gera em qualquer lugar você gera no altar da igreja você gera no altar da igreja e no tempo devido Ana concebeu e chamou o menino Samuel olha pra mim já nasceu com nome olha pro teu vizinho dar um sorriso e diga o teu milagre tem nome deixa eu fazer alguém entender nome na bíblia fala de respeito nome na bíblia fala de valor o que Deus está enviando pra você tem nome não aceita não aceita a proposta do diabo que Deus está enviando pra tua vida vem com respeito vem com valor tem nome irmão se você entender a revelação aqui tu vai reagir eu sou estudante da bíblia eu amo a palavra de Deus eu já escrevi um livro a respeito da bíblia eu já pesquisei eu já procurei mas eu nunca encontrei nos textos os nomes dos filhos da penina mas o da Ana chama-se Samuel tem nome se levantar a mão lá no terceiro andar lá vai a profecia pra quem quer receber o que você está gerando com lágrimas santidade e oração já está chegando e o diabo vai ter que respeitar porque tem valor diante de Deus tem nome Ana qual é o nome Samuel e por que Samuel explica a Ana Ana diz eu explico é porque do Senhor eu pedi quem te deu o Senhor quem fez o Senhor quem proveu o Senhor quem abriu o Senhor quem doou o Senhor quem fez esse milagre o que fechou pra me tratar abriu pra me honrar foi o Senhor estou pregando pra alguém para de reclamar que alguém te prometeu e não cumpriu quer saber foi Deus que não deixou cumprir porque se cumpre tu fica na mão dele e o que está vindo pra tua vida o homem não pode te dar vem do Senhor e tem nome e nasceu no tempo devido sem atrasos olha pra cá a Ana não sabia quem ela estava gerando diante de tanta humilhação e lágrimas ela não sabia quem estava nascendo do ventre estéreo porque quando esse menino nasce irmãos o inferno fica sem entender primeiro de ventre estéreo não sai nada é contra a lógica mas o Deus dessa igreja é especialista em confundir a lógica não o diabo dizia não é pra nascer mas o Senhor está dizendo mas já nasceu não não é pra ser mas já é não não é pra acontecer mas já está acontecendo olha aí e está até crescendo quem é que está nascendo de um ventre estéreo olha pra mim eu sei que essa igreja da Bíblia o último dos juízes sacerdote e profeta não aí o inferno não entende porque não era pra nascer mas nasceu agora juiz de onde não saia nada profeta diante das impossibilidades sacerdote quem foi que fez e alguém diz ele veio do Senhor a Ana não sabia quem ela estava gerando diante de tantas lágrimas eu não quero fazer movimento mas só coloque a mão no ombro de um jovem do seu lado diga pra ele assim diz o Senhor se você suportar esse momento se você suportar essa humilhação se você suportar essa dor você não sabe o que você vai gerar para Deus tem gente aí que já gerou e não sabe o porquê da perseguição tem gente que já gerou e não sabe o porquê que o inferno se levantou de repente já nasceu e você não tá sabendo só que o diabo já sabe de repente na tua casa nasceu mora debaixo do teu telhado e você não sabe lembra quando Deus disse assim Samuel unja um rei na casa de Jessé o Belemita aí o Samuel vai na casa de Jessé bate na porta e diz o Senhor mandou aqui porque na tua casa tem um rei na minha casa tem um rei eu não sabia não é porque você não sabia que não tem na tua casa tem um rei e o Senhor mandou vir na tua casa porque na tua casa tem um rei você não sabe mas tem de repente na tua casa tem um rei e você não sabe que na tua casa está o maior pregador que essa nação não conheceu e você não tá sabendo na tua casa mora o maior cantor evangélico que vai sacudir essa nação em adoração e você não tá sabendo o maior homem de Minas Gerais mora debaixo do teu telhado e você não sabe o diabo já sabe tá com sede na vida dele mas agarra o teu Samuel Ana agarra o teu Samuel não abra a mão dele não desista dela ele veio do Senhor já nasceu no tempo devido olha pra mim Ana está com o menino nos braços contra a lógica na hora de Deus olha o texto bíblico a Ana vai amamentar o menino é o tempo de alimentação e tomara que tu entendas que milagre quem te dá é Deus mas quem alimenta o milagre é você quem vai manter o milagre e vive é você quem tem que nutrir o milagre é você e a Ana vai alimentar o menino vai investir no menino e ela passa um tempo alimentando o menino só que depois do tempo da amamentação é chegado novamente o tempo da adoração e a Ana sabe que a adoração nesse contexto não acontece em casa a adoração sempre aconteceu no templo em Siló e alguém diz Ana é chegado o tempo da adoração e a Ana diz não é porque agora eu tenho um milagre que eu vou ficar em casa eu vou adorar ao Senhor ela está com o milagre nas mãos mas ela vai ao templo adorar ao Senhor eu aplico só para quem quer receber o que Deus te dá não te tira da igreja o que Deus faz na tua vida não compromete a tua comunhão com Ele o que Deus envia para você não quebra o teu vínculo de santidade com Ele irmãos hora da adoração foram 20 anos indo para o templo assim angustiada lágrima no rosto sem entender nada ela viajava 30 quilômetros a pé mas depois do Samuel você der glória sem entender que é contigo Ana chegou a hora do culto então vamos lá vai ela deixa eu falar algo aqui para alguém entender sabe quem era obrigada a acompanhar Ana na viagem ela perturbou 20 anos ela atormentou 20 anos tu não pode ficar em casa vem adorar comigo quem é ela pastor é a penina para de pedir para Deus matar a penina que Deus não mata a penina a penina tem que ficar forte firme a penina tem que se fortalecer todos os dias porque a penina vai ter que te acompanhar na história de milagres que Deus vai escrever na tua vida deixa eu falar algo aqui que tu vai se lembrar depois depois que Deus faz você é obrigado a dar entrevista se não quer dar entrevista não recebe milagre irmão porque alguém vai querer saber como do nada acontece tudo aqui ó ó a penina Ana como é que tu fez para gerar esse menino ô Ana eu te conheço daí não saia nada tu era estéreo o que é que tu fez para gerar esse menino a Ana tem que responder a entrevista ela diz penina eu não fiz nada ele veio do senhor levanta tua mão levanta tua mão recebe profecia quem vai te honrar é o senhor quem vai te justificar é o senhor quem vai enxugar essas lágrimas é o senhor a tua resposta vem do senhor quem vai trocar vergonha por duplicada honra é o senhor então abre a tua boca e adore ao senhor vão adorar a penina lá vai ela quando ela chega do templo ela não vai adorar agora com palavras ela vai adorar com aquilo que ela tem ela diz senhor Yavé sou eu a Ana chegou demorou pra mim porque o senhor tava caprichando eu amo viu e nem sabia que ia amar tanto assim mas sabe porque a tua filha tá aqui é porque ele não é meu ele é do senhor e a bíblia diz que o Samuel saiu das mãos da Ana e foi para as mãos do senhor e pra quem quiser dar glória a Deus tá no texto e o menino cresceu na presença do senhor tô sentindo tô sentindo Deus aqui irmão não é segredo é princípio entrega pra Deus que cresce enquanto é teu dá um jeito de cuidar dá um jeito de manter vivo mas quando você diz é teu é ele que faz crescer e tem gente aqui não mas tem gente que não pode receber um pouquinho a mais ele diz fui eu foi por causa de mim não porque eu aí se esqueceu que era estéreo ontem agora a Ana diz não fui eu ele nasceu por ti porque para ti por meio de ti são todas as coisas e o menino cresceu na presença do senhor tem profecia na minha boca pra alguém que quer receber alguém levantou a mão levanta as duas porque uma é pouca se você entender que a profecia é pra você cada uma que você receber dá uma glória pra Deus ela vai a primeira a tua família vai crescer na presença do senhor o teu casamento vai crescer na presença do senhor a tua igreja vai crescer na presença do senhor a tua unção vai crescer na presença do senhor aumenta o volume do glória os teus filhos vão crescer na presença do senhor na tua casa não haverá bandido eles vão crescer na presença do senhor você não vai gerar traficantes na tua casa eles vão crescer na presença do senhor na tua casa não vai existir prostitutas elas vão crescer na presença do senhor entrega pra Deus que cresce Uriah 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 Edeu por ti para ti eu não fiz nada foi o senhor daqui não saia nada foi o senhor eu não gerei nada por isso é teu esse lugar está sendo tomado por uma presença irmãos eu vim pregar pra alguém eu só preguei até aqui pra você entender a partir daqui eu só te contei essa história da bíblia até aqui pra você ouvir o que Deus tem a falar com você a partir daqui dobra atenção é que a tua vida talvez seja igual a da Ana ou semelhante a do Samuel por que pastor é porque você não era pra ser você não era pra acontecer tem gente aqui que não era nem pra nascer até hoje tem demônio no inferno tentando dar explicação pra satanás como é que te perdeu e o que que você tá fazendo na igreja numa noite de sábado você está aqui e na verdade você não era nem pra existir porque tu sabe que a tua vida confunde a lógica e o inferno tinha razão de pensar assim porque ele disse olha a sacada desequilibrada daí não sai nada e se porventura nascer vai ser bandido e o senhor se levantou e disse vai ser pregador da minha palavra não o inferno olhou pra lógica e disse se ela nascer vai ser uma mulher da vida e o senhor disse vai ser adoradora do meu altar não se ele crescer vai ser um drogado e o senhor disse vai ser pastor da igreja por que? é porque veio do senhor a tua vida confunde a lógica irmão parece que demônios se reuniram e concordaram dessa família desequilibrada dessa casa estéreo dessa região não pode sair ninguém ah nasceu então vai continuar sendo estéreo razões filho de pai cachaceiro estéreo e aquela outra lá criada sem pai sem mãe sem referência criada na casa de vizinho estéreo abusado na infância tocada na sua pureza vai ser traumatizada nunca mais vai ser feliz estéreo não e aquele outro lá complexado se sente inferior a todos tenta mostrar uma grandeza porque tem medo da sua inferioridade estéreo apelidado desmoralizado na região que nasceu já apanhou até da polícia estéreo não vai ser ninguém não e aquela outra que veio no culto tão nova já está divorciada nunca mais vai ser feliz estéreo não vai chegar em lugar nenhum sabe o que faz o inferno não entender é quando numa noite como essa ele te encontra aqui no nível do altar e sabe que Deus ainda tem um propósito na tua vida meu Deus consegue erguer as mãos eu estou vendo Deus pegar gente aqui olha a lágrima da Ana Jesus eu estou vendo Deus incendiar o interior de alguém novamente eu estou vendo Deus acender a chama que você tentou apagar eu não jogo conversando ah Deus está trocando vestes aqui as vestes da tua frustração estão indo embora vestes de renovo começaram a descer o diabo até apostou que a Ana não vinha no culto hoje porque ela não tinha motivos para adorar o diabo não está entendendo a Ana está no culto olha a Ana chorando de novo olha o Samuel crescendo no altar tem alguma coisa subindo de patinga nessa noite abre a boca tira tira a força da fraqueza e adora Ana pega ela Jesus mexa com ele meu Deus o que é isso o céu está aberto aqui tem demônios saindo da frente da tua adoração adora adora Ana cresce Samuel você não gera em outro lugar não ser no altar o diabo está tentando despelir da igreja mas você vai casar no altar vai ser feliz no altar vai constituir família no altar os teus filhos vão crescer no altar vai prosperar no altar vai dar certo no altar Deus está curando gente aqui irmãos pastor Júnior se eu pegar esse microfone agora aqui e jogar na mão de alguém e alguém que tenha coragem pegar esse microfone e subir aqui e contar a sua verdade a verdade escondida atrás do sorriso a verdade que só você conhece essa igreja vai se derramar em lágrimas talvez esse culto não termine porque só você sabe da tua verdade o que você passou o que você viveu o que você sofreu o que você viu o que você sentiu aquele dia aquela noite aquela decepção aquela morte aquela palavra que machucou por dentro aquele dia que não era para acontecer curiote alguém vê você esboçando um sorriso tem gente que renuncia as propostas do diabo porque se apaixonou mesmo por Deus tem gente que não conhece a tua história consegue colocar a mão no ombro de um do teu lado faz isso diga você não conhece a minha vida quer saber um pouquinho era para mim estar morto mas eu estou vivo quer saber mais um pouco diga a ele era para mim estar desviado desviado mas eu me apaixonei pelo Espírito Santo quer saber um pouco mais era para mim entrar hoje aqui na UMADIB e ficar quietinho mas escuta o barulho da minha adoração que sobe para o Senhor abre a boca abre a boca abre a boca abre a boca tira da alma tira do teu espírito adora Rihanna Uriacante e a mais Uriah e canta Rocha olha lá Jesus pega ela mexe com ele Deus está curando gente aqui o diabo apostou que você não suportava mais essa mas olha você no altar olha só olha só Jesus o altar não é um lugar que nós subimos é um ambiente que nós entramos o que que é isso meu Deus esse lugar está cheio dá pra ver que é ele né irmão tem gente nivelado com o altar aqui eu queria pregar outra mensagem hoje só que o Senhor me disse eu tenho um propósito na vida de alguém que vai te ouvir Alex eu quero falar com a minha filha hoje eu quero explicar algo pro meu filho é que o propósito fala contigo irmão é que o propósito faz a tua vida não ser uma vida normal é que o propósito te arranca o sono e ninguém entende isso quem está gerando é você o propósito te faz ver quando é impossível de você alcançar o propósito te faz chegar lá quando as portas ainda estão fechadas aí você vê acontecendo sem possibilidade de acontecer você se vê naquele dia sem um dia nunca existir o que você chama de sonho o céu chama de propósito e eu estou vendo uma chama acender e quem acendeu essa chama foi Deus você é maior que a penina ô minha filha você é maior que o seu passado você é maior que o abandono a penina só está na tua vida para te empurrar para o propósito para não te deixar sair do altar meu Deus eu estou vendo Deus mexer com gente eu vou encerrar eu já vi Deus fazer o que tinha que fazer com alguém aqui vai descer um renovo sobre nós irmãos eu vou liberar talvez a última profecia dessa noite consegue levantar as duas mãos lá no terceiro andar segura tua mão tenha força eu vou liberar uma profecia com base na palavra imutável infalível inerrante do senhor se você entender que essa profecia é para você você vai ficar de pé fica sentado sentada se entender que eu preguei até aqui para profetizar para você assim que receber fique de pé para adorar ao senhor aumenta só um pouquinho o volume do glória a Deus estou terminando de receber a profecia abre a tua boca eu só preguei até aqui para profetizar e assim diz o senhor eu conheço a tua vida eu conheço as feridas que estão no teu interior eu sei que você não tinha motivos para me adorar e me adora de forma incondicional mesmo sem receber hoje eu desci para te curar estou renovando as tuas forças porque ainda esse ano eu vou enviar o teu Samuel vou dividir as águas na tua família vou alegrar o teu coração e a tua boca vai dizer só o senhor pega 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 eu profetizo um renovo na tua vida agora eu profetizo um renovo na tua vida agora chacatabababaxa pega ela Jesus pega pega ele mexe com ele renova ele segura na mão olha lá Jesus olha lá olha lá a Dorian a Dorian a Dorian a Dorian a Dorian a Dorian cresce Samuel recante ouriabas vem o renovo do céu do céu aqui nessa noite e calabaia Deus tem um negócio contigo meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus o que que é isso Jesus tem gente que pode sentir dores aqui tá sentindo que o céu tá te envolvendo é um remédio que tá descendo irmão eu já passei do tempo da movimentação desnecessária a do senhor tá me dando direcionamento aqui eu quero que você escolha uma pessoa e segure na mão dela uma pessoa só segure nas duas mãos dessa pessoa se você puder Deus vai liberar uma palavra através da sua boca olhe dentro dos olhos dessa pessoa olhe dentro dos olhos dessa pessoa eu não vim brincar eu vim pregar pra alguém diga a essa pessoa assim diz o senhor eu vim te visitar eu estou te renovando eu conheço as tuas dores eu estou agora renovando você por dentro então recebe a minha unção agora recebe a minha unção agora 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 manda pra adeo ase a ase 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 Se Deus não fizesse milagres aqui nessa noite Eu estou pregando para alguns milagres Você é inexplicável, irmão Para sair de onde você saiu Para suportar o que você suportou Para sobreviver Aleluia O que é que tu acha que Deus não pode fazer? Tu vai sair desse congresso mais forte Tu vai sair daqui sabendo que não é coisa da tua cabeça Foi Deus que plantou Foi Deus que te mostrou Deus não mostra o que Ele não quer dar Deus é Pai Ele só mostra o que Ele já tem pronto Isso aqui está fora de controle humano, irmão O Senhor está mandando eu chamar você para o altar Você não gera em outro lugar Pastor, me afastei Não suportei Humilhação, palavras contrárias O tempo eu não entendi Eu posso ter vindo aqui pregar só para você hoje O diabo está te chamando de desviado E o Senhor continua te chamando de filha Filho O diabo está dizendo que você não presta E o céu está te chamando de princesa Menina dos olhos Alguém aqui precisa recomeçar Aleluia Você não gera em outro lugar A não ser no altar O céu te quer de volta E eu quero fazer uma oração contigo Aonde está você que hoje quer voltar para Cristo Se reconciliar com Jesus Nem que você tenha que começar do zero Eu tenho que orar contigo Pastor, eu não sei se eu vou O céu está te fortalecendo agora E as cadeias já se arrebentaram agora Nós não vamos perder ninguém aqui hoje Onde está você que quer se reconciliar E tem coragem de fazer isso Pastor, eu quero Eu sei que eu nasci para o altar Me deixa orar contigo Me dá um sinal com a tua mão Você que quer voltar para Jesus Se reconciliar com Jesus Onde está a primeira? Está ali Sai do lugar Vem aqui rapidinho Onde está a segunda? Eu sei que tem gente Que o céu está chamando aqui Se está do teu lado Ajuda essa pessoa E diz Eu vou até o altar contigo Está vindo aqui já Olha A segunda A terceira Se entrega hoje Vem minha irmã Aqui chegou mais um Não vai dar para contar O céu está aqui Volta querida O Senhor vai te ajudar Rir Achei Ame 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 Meu Deus É Volta Eu estou te esperando Luz na escuridão Meu Deus Volta Está chegando mais Chegou mais um Traz ela Jesus Irmão não vamos perder ninguém Está chegando mais um aqui Vem campeão Tu não sabe o que Deus vai fazer na tua vida Rapaz Tu não sabe o que o céu tem preparado pra você O que é isso meu Deus Chegou mais um ali Está vindo ali Vem moça Vem Eu estou esperando você Volta hoje Se tem alguém do teu lado que não tem força Ajuda essa pessoa Está chegando mais um aqui Que coisa linda Alguém podia ficar lá escondido Eu estou com a blusa Ninguém vai saber Mas está vindo Te adorarei Te adorarei Estás aqui Está vindo aqui Vem minha irmã O céu está te esperando Está vindo mais lá Olha só Se é uma dívida glorificar a Deus O Senhor vai trazer muitos que estão aqui Nós não vamos perder Está vindo mais ali Olha aqui Chacatada abaixo Traz ela Esse é quem tu é Meu Deus é Deus de milagres Olha só Está chegando ali Que coisa linda Volta Deus te abençoe Volta querida Campeã Volta Está chegando mais uma Shuri Hai Tchai Aqui Está vindo aqui no corredor Vem campeão Vem Te adorarei Te adorarei Te adorarei Eu profetizo que você vai ser o divisor de águas Na tua casa Meu irmão Rihamarabaxé Eu estou vendo o seu Te adorarei Olha só Está chegando Vem Aqui ó Chegou aqui Rihamarabaxé Rihamarabaxé Te adorarei Te adorarei Te adorarei Olha só Como é que Deus está movendo Mais uma chegando ali Rihamarabaxé O Espírito de Deus está envolvendo alguém aí O céu ainda está mandando eu te aguardar Jesus Rihamarabaxé Rihamarabaxé Irmão Tu acha que nós não estamos felizes Com essas preciosas vidas aqui O céu já está em festa Só que Deus está dizendo Alex Espera Eu estou tocando em filhos Nós não vamos te perder Nós não vamos te perder Deus está te chamando É um tempo de recomeço Na tua vida Rihamarabaxé Eu vi Deus arrebentando correntes aqui Você que está aí atrás Chegou mais uma aqui Tu que sabes que Deus está falando contigo Vem Para o altar Traga essa pessoa Que você sabe Que já passou por muitas E não tem forças Sinaliza Se você estiver trazendo Urihalabayaxé Derekolamanahás Cadê você, irmão? Eu estou em guerra Pela tua vida ainda Estamos orando Por alguém ainda aqui Tu sabes que Deus tem um negócio contigo Está vindo ali, olha Está chegando Vem Vem Nós não vamos perder A nossa juventude Nossa juventude Não vai ser influenciada Por um sistema maligno Não Não Volta Volta Vem catarrabaxú Irmão, tem uma unção aqui na frente Mas tem uma unção Tem um óleo fresco descendo aqui Tá chegando mais uma ali, olha Está chegando mais uma ali Deus te abençoe Carabarabaxú Canta Lamanarabaraxé Chegou mais uma aqui Traz ela, Jesus Traz ele, Abapai E catarraio, soroi, teleia, bará Turi, suri Você é maior Você é maior que a pelina Você é maior Que aquele dia Volta Eu estou com esse microfone na mão Até agora Por você Você é tão precioso Quanto essas preciosas vidas Que estão aqui Eu estou querendo devolver o microfone Mas o céu está mandando te esperar Se eu soubesse quem é você Eu pulava e ia te buscar Está vindo mais ali Meu Deus, vem Está vindo em lágrimas Vem, meu irmão Volta Vem Só que tem atitudes que é você Quem tem que tomá-las Irmãos Irmãos Aguarde só mais um minuto Em oração Por alguém que está aqui Meu Deus, olha só Por alguém que está aqui Eu já podia devolver esse microfone Mas o céu está mandando eu te esperar Estamos orando por ti Deus tem um propósito Volta Em nome de Jesus Onde você está Senhor, eu não sei quem o Senhor está mandando aguardar aqui Mas traga ela Traga ele, Senhor Nós temos 15 segundos para te aguardar Irmão, quando é assim Deus está querendo Meu Deus, chegou Tem gente chegando Está vindo com o bebê no colo Urá, Shelly, Ramayah Aonde você está? A ti eu vou clamar Podemos orar Eu vou pedir ao querido pastor Júnior Que ore por essas vidas aqui Eu vou estender a minha mão Se você entende que Deus ainda está te chamando Volta Vem para o altar Só um momento Eu quero Você que voltou para Jesus Ou aceitou Jesus agora Levante a sua mão Fica a sua mão Só os que aceitaram a Jesus E voltaram Fica a mão levantada Glória a Deus Levante a mão Bem alto Só para a gente ver Os que voltaram Ou aceitaram Jesus como Salvador Glória a Jesus Repita comigo assim Senhor Jesus Eu sou pecador Eu quero que quem aceitou Jesus Repita comigo Amém? Diga assim Senhor Jesus Eu sou pecador Como todos nós somos Mas o Senhor é poderoso Para perdoar os meus pecados E escrever o meu nome no livro da vida Encha-me de ti Jesus Tira todo o desejo de pecar Me ensina a te servir Me ensina a te adorar Me liberta do mundo Me liberta das coisas do mundo Faça de mim um adorador Faça de mim um servo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu me entrego a ti Eu entrego a minha vida a ti Usa-me Senhor Usa-me Na tuas mãos Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Meus irmãos Paz do Senhor Paz do Senhor Ainda de pé Pega a sua Bíblia Vamos ler um texto Isaías capítulo 39 Isaías 39 Ontem Já fiz meus agradecimentos Mais uma vez Eu quero agradecer Nosso presidente Pastor Júnior Deus seja louvado Pela vida do seu líder Nosso líder aqui em Minas Gerais Deus abençoe Pastor Raimundo Todos os coordenadores Da UMADIPA Que tem trabalhado Incansavelmente Deus seja louvado Pela vida de todos Quero aqui fazer menção Do pastor Valdir Do pastor Julio César Do pastor Rinaldo Do evangelista Carlos Prado Do presbítero Wilter Do irmão Daniel Agradecendo também Ao presbítero Eduardo Que tem nos auxiliado Deus abençoe a sua vida É muito bom rever também O meu amigo Pastor Ronan Glórias a Deus Eu o conheci Pastor Júnior Quando ele ainda Era um jovem empregador Era novinho Magrinho Agora é um pastor Uma referência Deus te abençoe Pastorei a linda igreja Ali em Joanésia Deus seja louvado Irmãos Que ambiente esse Que a banda Magnificat Trouxe pra nós Deus seja louvado Deus seja louvado Quantos querem ouvir A palavra do Pai Vamos ler esse texto Isaías 39 Preste atenção na leitura bíblica Verso 1 Naquele tempo Enviou Merodac e Baladã Filho de Baladã Rei de Babilônia Cartas E um presente E um presente A Ezequias Porque tinha ouvido dizer Que estava doente E já tinha Convalhecido E Ezequias se alegrou Com eles E lhes mostrou A casa Do seu tesouro A prata E o ouro As especiarias E os melhores Dos seus Unguentos E toda Sua casa De armas E tudo quanto Se achava Nos seus tesouros Coisa Nenhuma Houve Nem sua Casa Nem todo Seu domínio Que Ezequias Não lhes mostrasse Então O profeta Isaías Veio ao rei Ezequias E lhe disse Que foi que aqueles homens disseram E de onde vieram a ti E disse Ezequias De uma terra remota Vieram a mim De Babilônia E disse ele Que foi que viram em tua casa E disse Ezequias Viram tudo O quanto há em minha casa E coisa nenhuma Nos meus tesouros Que eu deixasse De lhes mostrar Verso 5 Então Isaías Disse Ezequias Ouve A palavra Do Senhor Dos exércitos Eis que viram dias Em que tudo Quanto houver Em tua casa E o que entesouraram Teus pais Até o dia de hoje Será levado Para a Babilônia E não ficará Coisa alguma Disse o Senhor Verso 7 Dobre atenção E até de teus Filhos Que procederem De ti Dos gerares Tomarão para que sejam Eunucos Ou escravos No palácio do rei De Babilônia Então disse Ezequias A Isaías Boa é A palavra do Senhor Que disseste Disse mais Pois haverá paz E verdade Em meus dias E você diz amém Amém Fecha a Bíblia Coloque a mão no seu coração Pastor já orou por mim Agora faça Uma oração Por você Peça para Deus Falar com você Pai a tua palavra Nada nos interessa A não ser a tua voz Ministre nós Fala conosco Precisamos nessa manhã Que o teu Espírito Tenha liberdade De ministrar Aos nossos corações Te agradecemos Em nome de Jesus Podemos tomar um assento Dando aquele glória Irmãos Eu preciso Da sua atenção Eu vou pontuar No texto que lemos Na verdade Nesse tempo Eu não tenho pregoado Aquilo que eu quero Mas Aquilo que realmente É necessário E o que o Espírito de Deus Tem Feito Queimar em nós Quantos nesta manhã Estão muito necessitados Em ouvir a voz de Deus Eu quero que você entenda Esse texto Que nos destaca A figura Do rei Ezequias Um dos maiores De toda a história bíblica Eu quero que você entenda O início De Ezequias Para que você entenda O momento final De Ezequias Ezequias Num comparativo Com outros reis Ele está inserido Na galeria Daqueles Que fizeram O que era bom Aos olhos do Senhor Principalmente No seu início Ele começa Muito bem Mas o que me parece No texto que lemos É que ele não vai terminar Tão bem Se você fizer um comparativo Entre Ezequias E Davi Você vai perceber Que parece Que Ezequias Fizera Muito mais Do que Davi Até em feitos Sobrecomuns Mas por que No comparativo De Ezequias Com Davi Parece que o nome De Ezequias Cai no esquecimento É porque Davi Começa bem Ele tem as suas Intempéries Mas ele consegue Terminar bem Ezequias Na verdade Ele começa Muito bem Mas parece Que ele não vai Terminar Tão bem Eu quero que você Entenda quem é O Ezequias Do início Para você entender Quem é O Ezequias Do final Ezequias Aparece Num contexto Onde A nação Está corrompida Parece que Ezequias Ele começa Como um grande Reformador Ele vai colocar O culto No seu devido lugar Ele reestabelece A adoração Ele reorganiza O sacerdócio Ezequias Ele vai Fechar as brechas Que ainda existiam Nos muros Ezequias Ele vai Honrar ao Senhor Ezequias Na verdade Ele acaba Com a idolatria Ele denuncia Aquilo que é profano Ele proíbe O culto A outros deuses Ele acaba Com a idolatria Ezequias É aquele Que despedaçou A serpente De bronze A Neustan Que foi construída Ainda Nos tempos De Moisés Essa serpente Quando alguém Olhava pra ela Era curado Mas depois Essa serpente Deixa de curar E se torna Um instrumento De idolatria E o Ezequias No seu governo Não aceita A idolatria Ele manda Destruir Despedaçar Neustan Envia uma mensagem A todo o seu reino Dizendo O único digno De ser adorado Aqui É o Deus Todo poderoso Ele começa Muito bem Parece que ele Tem fome De Deus Parece que ele Tem sede Ele é aquele Que coloca Tudo no seu Devido lugar Que início Fervoroso Ele é aquele Que organiza O sistema Político Ele moraliza A nação Esse aqui Ele vai Construir Uma espécie De aqueduto Que retirava Água De uma fonte Do lado De fora Dos muros Que no tempo De Jesus Você conhece Como o tanque De Siloé Ele faz Um túnel Subterrâneo E conduz As águas Até Jerusalém Caso Em tempo De guerra Não lhe Faltasse Esse elemento Tão importante Ezequias Agora Parece que Ele está Ganhando Notoriedade Mas a Bíblia Diz que Todo sucesso Traz consigo Inimigos E Na verdade Na vida De Ezequias Não é diferente Se levanta Um rei Senaqueribe Um assírio O governante Da maior potência Da sua época Ele era uma espécie De genocida Truculento Terrorista E ele agora Vem cercando Jerusalém Com o propósito De arrancar Ezequias Do trono Ele Era uma espécie De assassino Que extirpava A raça Ele matava Homens Mulheres Crianças Na verdade Ele Despedaçava Deuses Das nações Que tentavam Resistir O seu poder Senaqueribe Na verdade Sempre trabalhou Com a chamada Lei da intimidação Na maioria Das guerras Ele nem Precisava lutar Ele demonstrava O seu poderio Bélico A sua força Tática E os Reis Das nações Se curvavam Sem mesmo Levantar Uma espada E agora Ele está Cercando Jerusalém E ele Encontra O túnel Subterrâneo Que Ezequias Vocês vão morrer De fome Vocês não vão ter Sustento Não vai existir O alimento Vai faltar Tudo Então não adianta Resistir Parece que ele Não tem resposta De Ezequias E ele agora envia O mensageiro O emissário Rabzaquer Que pega uma carta E leva por cima Dos muros E nas entrelinhas Está escrito o seguinte Se tentarem Resistir A Senaqueribe Além de não ter água Para beber Nem comida Para comer Ele foi muito Irônico E disse Vocês vão ter que beber Da própria urina Vão ter que comer Do próprio excremento Se tentarem resistir E como parece Que ele está Sem resposta Ele tenta Tocar Na fé Do povo Que está Debaixo Da autoridade De Ezequias Dizendo Nem adianta Pensarem Que o Deus De Ezequias Pode vos livrar Das mãos De Senaqueribe E tentando Embasar Sua fala Olha o que ele disse Olha o que já fizemos Com os deuses Das nações vizinhas Olha o que fizemos Com o Deus De Amat O Deus De Arpate Apanhamos Aqueles deuses De prata De ouro De barro De ferro Despedaçamos Alguns deles Estão até Na nossa bagagem E ele foi muito Infeliz Quando ele disse Avisa Para Ezequias Que nós vamos Fazer o mesmo Com o vosso Deus Ele não sabia O que estava dizendo Porque colocar Um Deus De prata Na bagagem É fácil Despedaçar Um Deus De madeira Também É fácil Quebrar Um Deus De barro Também É muito fácil Mas como Alcançar Quebrar Ou despedaçar Um Deus Que é grande E todo Poderoso Só para esquentar A turbina Olha para o teu irmão E diga Grande é o nosso Deus Para duas pessoas Diga Grande é o nosso Deus O Sennacherib E não sabia Quem era o Deus De Ezequias Se ele tivesse Uma conotação De Isaías Capítulo de número 40 Ele iria entender Que o Deus Que essa igreja serve Ele é tão grande Que ele concentra Todas as águas Da terra Na palma Das suas mãos Como uma concha Não Alguém não deu glória Porque não entendeu Deus apanha Todas as águas Todos os oceanos O oceano Atlântico O oceano Pacífico O oceano Índico Todos os rios e mares Da terra Deus a junta tudo E coloca na palma De suas mãos Como uma concha A Bíblia diz Que o teu Deus Ele é tão grande Que ele mede Todos os montes Da terra Em balança De horríveis Em balança De precisão Deus apanha O Himalaia O Everest A cordilheira Dos Andes A junta tudo E faz um chaveirinho E balança Para Satanás Perceber Que ele é Deus A Bíblia diz Que o teu Deus Ele é tão grande Que as nações Da terra Diante dele É como gota d'água Que ficou no balde É como pó Que sobrou na balança A Bíblia diz Que o teu Deus Ele é tão grande Que de vez em quando Ele quer medir os céus Ele não possui Uma trena quilométrica Mas para quem quiser Da glória a Deus Está na Bíblia Ele usa os seus palmos Para medir O imensurável céu A Bíblia diz Que esse Deus Ele é tão grande Que de vez em quando Ele quer vir na terra Mas ele não usa rodovias Para quem quiser adorar Está na Bíblia Ele vem saltando Pelos montes Então avisa Para o Senaquerib Que não dá Para colocar Esse Deus Na bagagem Mas a afronta Está lançada Olha Quem é o Ezequias Do início Ezequias Pega aquela carta Ele lê a afronta E a Bíblia diz Que ele vai nas recâmaras Da intimidade Com uma carta na mão Ele coloca a carta Debaixo dos joelhos E ele faz uma oração Ele diz Senhor Yavé Porventura O Senhor não viu A carta Que esse endemoniado Escreveu para ti Porque eu dei a glória a ti E se a glória é tua A afronta também é tua Todas as vezes Que ficares com a glória Fiques também com a afronta Mas todas as vezes Que deres a glória a ele Saibas que a afronta Também é dele Ele faz uma oração Mas entre linhas da oração Nós não sabemos dos detalhes Mas essa oração sobe Deus recebe Deus recebe Quem crê que Deus ainda ouve orações Deus ouve aquela oração E Deus chama um anjo Um anjo Eu não sei o que Deus falou Eu não sei o que Deus falou para aquele anjo Tem coisas que nós só vamos saber quando chegar no céu Só que aquela oração Faz Deus chamar o anjo Falar algo para ele Que ele sai do céu Que ele sai do céu tão enfurecido Ele desce na terra E ele começa a matar no início da noite E termina de matar no romper da manhã Em uma noite Um anjo Um anjo Assassinou 185 mil soldados De Senaqueripe E o Senhor em resposta da oração Disse Canta Ó filha de Sião Somba dele Porque aquele que te ameaçou Não vai lhe atirar uma flecha Pelo caminho que veio contra ti Ele vai ter que fugir da tua presença E para quem quiser dar glória a Deus Está na Bíblia Disse o Senhor Eu colocarei o anzol no seu nariz E o freio na sua boca Senaqueripe acorda pela manhã Ele não tem mais exército Ele tenta fugir E o Senhor diz Deixa ele fugir Eu vou matá-lo na sua terra Para não contaminar a minha Ele entra no templo do seu Deus No Enrosque E os seus dois filhos Vão matá-lo a espada Tudo para ele aprender A não se meter com o crente Que coloca a carta Que estratégia foi essa? Que estratégia foi essa? O que que ele fez? Só que nesses dias Está na Bíblia Está na Bíblia no capítulo 38 Enquanto o Senhor Enquanto o Ezequiel Afronta o Ezequiel Ainda está na Bíblia no capítulo 38 Outros dizem Mas ele não é profeta E tomara que ele não é profeta O que é um rei E ele não é profeta E ele não é profeta O Isaías precisa consultar o céu Quem crê que os profetas ainda têm acesso ao céu? Me informe aí como está a situação do rei Irmãos Eu creio que o plano celestial O mundo espiritual É muito mais organizado que o plano físico E tem coisas que nós só vamos saber quando chega lá No céu deve existir uma espécie de cartório celestial Onde estão registrados nossos dias O início, o meio e o fim dar deles E se tem um anjo que trabalha lá Ele está agora precisando informar o profeta O que está acontecendo com o rei Se os dias do rei Ezequiel vão avançar Ou se findam Só que a informação desce E ela vai para a boca do profeta Isaías não tem problema de profetizar reis Eles já tiveram a experiência lá no capítulo de número 6 E quando ele pensara que ele era dependente do trono da terra O trono da terra cai Os dias morrem E ele tem um deslumbre de um trono mais alto E sublime Então ele entende que ele depende do trono do alto E a profecia está na boca Ele vai entregar Ele diz Assim diz o Ezequiel Assim diz o Senhor Coloca tua casa em ordem Prepara o substituto Não vai se levantar desse leito Certamente morrerás Assim diz o Senhor Uma sentença O profeta Falou que ele vai morrer E a informação veio de Deus Isaías não é tão bondoso Quanto os pastores aqui de Patinga Que te recebem no gabinete Te aconselham Ora pela sua vida Ele profetiza e diz Vais morrer Vira as costas Vá embora E o rei está sozinho E Deus falou Os seus dias se findaram Olha quem é o Ezequias Ele está sozinho Não tem mais profeta A enfermidade avançou A Bíblia diz Que Ezequias Vai colocar o rosto Na parede E ele começa a derramar lágrimas E chora compulsivamente E no meio das lágrimas Ele faz outra oração Ele diz assim Levarás o teu filho No melhor dos seus dias Eu não sei o que está acontecendo Aí em cima Mas lembra-te Eu fui fiel Eu quebrei os altares De Baal Eu devolvi a glória a ti Eu não sei O que tu pensas Aí em cima Mudas alguma coisa Aí em cima Porque eu preciso De mais um tempo Aqui embaixo Não me mata agora Não me leva agora E a Bíblia diz Está no texto E Deus Ouviu a oração E viu as lágrimas Quem crê que Deus Ainda ouve Quem crê que Deus Ainda vê Ele está derramando lágrimas Deus se coloca de pé no trono O profeta está na parte central da cidade E disse Deus E disse Deus Isaías Fala Jeová Profetizou ao rei Do jeito que o senhor mandou Com ousadia e intrepidez Pois é Isaías Volta lá E profetiza novamente Eu tenho algo novo Para Ezequias Quem crê no novo Quem crê no novo Diga a ele Que ele Não mais morrerás Mas eu sou Deus Que acrescento Vida a vida dele Irmão Olha aqui A gente dá glória Porque nós não somos Isaías Já pensou Deus falar assim Vai lá e profetiza Aí vai você Daqui a 15 minutos O senhor diz Vai lá E desprofetiza Se é um profeta Nesse tempo Ia dizer Ô senhor E a minha palavra E a minha credibilidade O que vão pensar A respeito do meu nome E porventura Deus está retido Ao seu nome Ao seu orgulho A sua grande humilidade Deus faz o que ele quer Como ele quer Do jeito que quer Na hora que quer E cabe a você entender O que ele está fazendo Isaías Tu só presta Para profetizar Vai lá Ok Jeová Lá vem o profeta Com o novo na boca O rei está enxugando As lágrimas Isaías Diz assim Ezequias O senhor viu O senhor viu Ele manda lhe dizer O seguinte Ele acrescentará Entenda onde está Inserida essa profecia Deixa eu fazer um comparativo Um confronto Rabi Zaqueia Na carta disse Vai faltar E o senhor Na boca do profeta Está dizendo Ele acrescentará Me ajuda aí A resposta Para alguém Diga para o vizinho Não vai faltar Nada Ele acrescentará O diabo Está te afrontando Dizendo que você Não vai ter E o senhor Está dizendo Eu vou acrescentar O diabo Está te perturbando Dizendo que você Vai ficar envergonhado E eu vim pregar Para alguém O senhor Vai acrescentar Eu vou acrescentar Quinze anos A sua vida Nos próximos Quinze anos Você é imortal O que Deus dá O diabo não tira Tem alguém aqui? A profecia é nova Olha o comportamento Do rei Dobre atenção aqui Tem certeza? Tu acabou De profetizar Que eu vou morrer Agora tu volta Profetizando Que eu vou ter vida Em qual das duas Mensagens Eu acredito? Olha o rei Para que eu saibas Que a mensagem De vida É a verdade Eu quero um sinal Não Olha o Isaías Ô Jeová Tá vendo aí O que o senhor me arruma? Ele tá querendo um sinal Calma Isaías Vem o que ele quer Ele tá dizendo assim Tá vendo a sombra do sol Que avançou Na escadaria De Acais? Que era uma espécie De relógio O aparelho O aparelho oriundo Do Egito Refletia a sombra Do sol Na escada E o avançar Da sombra do sol Era medido Tempo de relógio O rei O rei tá dizendo assim Pra mim saber Que a mensagem Que saiu da tua boca É a verdade Eu quero ver A sombra do sol Que avançou Retroceder Dez graus Ô Jeová Ele tá louco Ele quer ver O relógio Da ré E tu sabes Que eu não consigo Fazer essas coisas Sim Isaías Eu sei É por isso Que eu Sou Deus Que eu vou fazer Parece Que é simples Mas não é Ele quer ver A sombra do sol Que avançou Voltar a nível De dez graus E Deus Tá dizendo Manda ele Ficar de olho Na escada Quem crê Que Deus pode Não Pra sombra do sol Que foi Voltar Deus precisa Mexer No sistema Solar Deus Precisa Arriscar Alguma coisa Quem crê Que Deus faz Dê glória Deus Deus entendeu O que Deus Fez Deus Olhou pro sistema E disse O sol O sol Disse General Estão as ordens Eu vou mexer Na tua casa Fica paradinho A casa A casa Foi tua Jeová Pra quem Quiser Da glória Ele disse Ô lua A lua se apresentou E disse O que eu posso Fazer pra te servir Lua Acompanha a terra No movimento No movimento Que ela fará Por minha ordem Eu já estou Pronto A Deus Pra quem Quiser Da glória Ele disse Ô terra A terra Veio girando E disse Deus Tu acha Pela tua Palavra Me criaste O que eu posso Fazer Pra te Obedecer Ô terra Escuta A minha voz Pare O movimento De translação Que tu fazes Em torno Do sol Agora E a terra Parou É só isso Deus Não Pare Também O movimento De rotação Que tu fazes Em torno De si mesmo Agora E a terra Disse Senhor Tu sabes Que isso Compromete Muita coisa Porque se a terra Parar de girar Dependendo do tempo Que ela fique parada Algumas coisas Podem acontecer A parte Que vai ficar Exposta ao sol Vai se tornar Incandescente Aqui morre Gente queimada O outro lado Que não está Exposto ao sol Se torna glacial Aqui morre Gente congelada Tu tem certeza Que é pra parar E Deus disse Não só pra parar Mas inverta O movimento De rotação A nível De 10 graus Não Jeová Se a terra Girar Ao contrário Tu sabes Que as águas Do oceano Vão se derramar Em cima Da parte seca A relva Não suporta A pressão E ela vai Implodir O Senhor Vai acabar Com tudo E Deus disse Pode girar Porque a minha mão Vai te segurar Antes de voltar Porque eu sei Que é o Senhor Que manda Me explica Só porque Arriscar Isso tudo E Deus Está dizendo Eu quero mostrar Para um homem Que eu sou Deus Na vida dele Se levantar As tuas mãos É profetito De olho aberto Eu sei Eu sei que você Entrou aqui Hoje duvidoso Com coração Dividido Mas eu vim pregar Nessa manhã Para alguém Nem que Deus Tenha que mover Os céus E a terra Tenha um socorro Chegando Na tua casa Volta a terra 10 9 8 7 6 Volta a terra 5 4 3 2 1 Para não perder A viagem Da profecia Tem algo Que o homem Não pode Mais Alcançar Mas Deus Por você Vai fazer Voltar O diabo Está dizendo Que já era E Deus Manda eu lhe dizer Eu vou fazer Voltar Uma nova Oportunidade Vai Voltar Quando a sombra Do sol Retrocede O Isaías Ganha autoridade E ele Está vendo aí Deus fez voltar Ezequias Tu está curado A enfermidade Não vai mais Lhe matar Ninguém vai Entender O que Deus Fez Pega uma Plasta De figos E coloque Sobre a Enfermidade Porque você Vai ter que Explicar O inexplicável Diga Para alguém Que foi O remédio Mas Tu sabes Que Deus Movimentou A terra Por você Tu sabe Que Deus Fez voltar O que não Voltava Mais E Ezequias Você tem Mais 15 Anos De sobrevida Olha para mim O ponto Está aqui Se você Soubesse Que a partir Desta manhã Você só tem Mais 15 Quais seriam As suas Atitudes Ao sair Por essas Portas Após o Congresso Da Uma Diva Se você Soubesse Que você Não tem Mais tanto Tempo Quanto Pensas Que Tens Quais seriam As suas Atitudes O seu Posicionamento Ao sair Daqui Será que Você iria Sair daqui Para Amar Mais Perdoar Mais Abraçar Mais Será que Você sairia Daqui Para pegar Um telefone E ligar Para um Pai E ligar Para uma Mãe E ligar Para o Irmão Se você Soubesse Que não Tem Mais Tanto Tempo Será que Você iria Mostrar O que É Adoração De Verdade Será que Você iria Pegar A Bíblia Logo Pela Manhã E ler Mais Consagrar Mais Jejuar Mais Mostrar Por que Você Está Vivo Por que Você Não Teria Esse Tempo Mas O senhor Está Lhe dando Um Sobre Tempo Se Você Soubesse Que O fim Está Mais Próximo Que Pensas Nesse Momento Olha Para mim Ezequias Recebe A cura Alguém Pensou Que ele Estava Morto Mas A notícia Se Espalha No Planeta Ele Está Vivo Ele Se Recuperou A fama De Ezequias Se Espalha Ezequias Atinge A Mídia Ele Agora É Midiático Ele Atinge O topo O lugar Mais Perigoso Que Alguém Possa Estar Se Ezequias Estar No Nosso Tempo Ele Iria Entrar Lá Nas Redes Sociais Iria Dizer Assim Vem Cá Que Eu Vou Te Ensinar Como Vencer Uma Guerra Que Ninguém Vence Vem cá Que Eu Vou Lhe Ensinar Como Ser Curado De Uma Enfermidade Que Ninguém Cura Vem cá Que Eu Te Ensino A Movimentar Anjos Arrasta Para o Lado E Vem 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 Comigo Ele Atinge O Topo Senhores O Lugar Mais Perigoso Que Alguém Posse Estar E A Bíblia Diz Que Quando Ele Se Recupera Ele Começa A Receber Visitas E Dentre Essas Visitas Ele Recebe Mensageiros De Merodaque Baladã Dobre Atenção A raiz da palavra Merodac Baladã aponta para a morte ou a adoração a Baal. E eles agora ficam sabendo que Ezequias está bem. E eles estão batendo na porta de Ezequias. Parece que o céu está dizendo, Ezequias, cuidado, Deus acabou de lhe dar vida. Não abra a porta para a morte. Ezequias, você quebrou os altares no teu início. Não deixe a adoração a Baal entrar novamente. Ezequias, cuidado com eles, porque eles nunca te procuraram. Olha de onde eles são. Eles não pertencem a Jerusalém. Eles são de Babilônia. Ezequias, não anda com essa gente. Mas, não deixa essa gente entrar na tua vida. Se Merodac Baladã se apresentasse de capa preta, tridente na mão e cara feia, seria muito fácil bater a porta na cara dele. Mas, olha o texto. Ele vem trazendo presentes e uma carta de elogios. Ezequias, olha o que Deus já fez na tua vida. Você não precisa dos presentes de Merodac Baladã. Não troque o propósito pelos presentes. Mas, a Bíblia diz que o Ezequias se alegrou com eles. Ezequias, você já celebrou em outro lugar. Por que que agora você quer se alegrar com o profano? Ele abriu a porta. Dobre atenção. Mensageiros de Merodac Baladã entraram. Olha quem é o Ezequias depois do processo. Ele vai mostrar a casa de armas. Como se estivesse dizendo, a partir daqui, eu venci as guerras. Ezequias, você não venceu nada. Quem venceu a guerra foi Deus. Você nunca usou uma arma. Ezequias, vai levá-los à casa de ungüentos. Para que apresentar os ungüentos, se essa raça não conhece adoração? Não adianta você falar para eles do bom perfume. Eles não entendem a tua linguagem. Eles falam outra língua, Ezequias. Ezequias, vai levá-los à casa do tesouro. E diz, este é o meu ouro. A minha prata. Irmão, não dá para acreditar que o Ezequias agora entrou na linha da ostentação. Ele quer mostrar o que tem. Ele quer desfilar com ouro. Tu perdeu a simplicidade, Ezequias. Para que mostrar o que tem? Se foi Deus que te deu. Eles têm acesso a tudo. Preste atenção. E eles já sabem o que fazer. E eles vão sair. Só que na saída, quem está entrando? O profeta Isaías. E quando olha para os mensageiros de Merodaque, uma lâmpada acende. Os profetas carregam consigo um dom de discernimento. Eles se afastam. Isaías não tem problema de corrigir. Ele diz, Ezequias, quem são eles? Com quem que você está andando? Ezequias, o que eles disseram? Quem é que você está ouvindo agora? Ezequias, de onde eles vieram? Olha a resposta aqui. Eles vieram de Babilônia. Ah, tu sabe disso? Sim. E o que eles viram? Tudo. O quanto há em minha casa. E coisa nenhuma há nos meus tesouros. Que eu deixasse de lhes mostrar. Afinal de contas, o rei não sou eu. Quem conquistou, não fui eu. Quem venceu a guerra, não fui eu. Quem suportou a doença, não fui eu. Então, quem manda sou eu. Ezequias, cuidado como é que você fala com o teu pastor, hein? Esqueceu que você estava doente, foi ele que foi orar por ti? Esqueceu que você não sabia o que fazer, foi ele que consultou o céu? O que está acontecendo contigo, Ezequias? Depois que essa gente começou a fazer parte da tua vida, você não respeita mais ninguém. Ezequias, Isaías diz assim, tu faz da tua vida o que você quiser. Porém, assim diz o Senhor. Haverá dias, em que tudo aquilo que eles viram, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, até o que entesouraram teus pais, será roubado. E mais, segura aqui que está o ponto. Até de teus filhos, que procederem de ti, tu gerares, serão levados, para que sejam eunucos, escravos, no palácio do rei de Babilônia, a quem tu deras acesso. Qual é a reação de Ezequias? A família será roubada. Os filhos serão escravos. Será que ele vai colocar o roxo na parede? Será que ele vai derramar lágrimas? Não, ele vai chamar o anjo. Mas ele diz assim a Isaías. Boa é a palavra do Senhor. Desde que, haja paz, nos meus dias. Desde que, aos próximos 15 anos, eu esteja em paz. Então, quer dizer, que se ele estiver em paz, na sobrevida, os filhos podem se tornarem escravos. A família pode ser roubada, saqueada. Alguém me diga. Onde está o crente? Onde está o homem que movimenta anjos? Por que esse homem não derrama mais lágrimas? Por que ele não se posiciona e coloca o rosto na parede? O que aconteceu contigo? Você começou bem. E está terminando mal. Você começou queimando. E vai terminar apagado. Você começou ganhando. E vai terminar perdendo a tua família. Você não vai se posicionar pelo futuro dos teus filhos. Você vai ser influenciado por esse profano. que quer entrar na tua vida. Que quer entrar na tua vida e acabar com a tua nação. E fazer a tua família escrava. E vai terminar. Você não pode terminar mal. E vai terminar mal. você começou crente e não vai terminar profano você começou na verdade e não vai terminar na mentira você não vai perder a tua casa eu estou sentindo Deus aqui irmãos o Ezequiel se você não se posicionar agora o futuro dos teus filhos está comprometido mas parece que ele quer viver uma vida arregoada parece que ele está dizendo eu vou ficar neutro eu não vou reagir sabe quem ele vai gerar olhe para mim ele vai gerar Manassés nesse sobretempo nasce Manassés que assume o governo com 12 anos de idade um governo precoce ele não sabe o que fazer sabe quem é Manassés? gerado pelo melhor rei o pior de todos os tempos sabe quem é o Manassés? Manassés é aquele que trouxe de volta a bruxaria Manassés é aquele que fortaleceu a idolatria Manassés é aquele que mandou queimar os rolos e alguém teve que esconder sabe quem é o Manassés? o Manassés é aquele que queimou os próprios filhos sacrificou-os na barriga de Moloque as crianças quando nasciam ele apanhava os próprios filhos passava pelo vale de Inô entrava pela porta do monturo e jogava as crianças na fornalha e os sacerdotes de Moloque batiam tambores para que não se ouvissem os gritos das crianças que estavam sendo mortas ele queimou a própria prole ele comprometeu o futuro sabe quem é Manassés? é o que mandou perseguir Isaías até matá-lo serrado ao meio Manassés não gostava de pastores Manassés não gostava de profetas e catarama haché ele queimou a geração seguinte olha pra cá, dobre atenção eu fico pensando se é Manassés que está queimando os filhos ou se foi Ezequias que queimou os netos quando abriu a porta pra merudar que baladã entrar e cantor ou você se posiciona agora ou pode ser tarde demais se levantar as tuas mãos eu profetizo você não vai abrir a porta para merudar que baladã entrar você não vai abrir a porta pra morte entrar os nossos filhos não serão queimados você não vai abrir a porta pra ideologia de gênero você não vai abrir a porta pra liberação das drogas não, você não vai abrir a porta para o aborto eles não vão matar as nossas crianças ainda dá tempo de bater a porta na cara de merudar que baladã e falar na minha casa você não entra nunca mais uria alguém abre a boca e adore a Deus eles não vão queimar os nossos filhos a profecia está na boca na tua casa não vai existir viciados na tua casa não vai existir drogados a tua casa não vai gerar prostitutas não, não a tua casa vai gerar homens e mulheres de Deus e calaia desperta ezequias coloca a mão no ombro do irmão diga pra ele ainda dá tempo de bater a porta e não deixar ele entrar ainda dá tempo de pegar o telefone ligar e falar eu sou crente ainda dá tempo de desfazer os acordos ainda dá tempo de anunciar que você está posicionado glória a glória de Deus está aqui irmãos quem pode abrir a boca e devolver pra Deus o que é dele rai cance rio sance tamansuri haicele rai cancioria suia teba checa da ramas Deus te deu mais um tempo e ainda dá tempo pra você mostrar por que está vivo vou encerrar aqui eu vim com essa palavra pra alguém nessa manhã Deus te deu mais um tempo quem é que não fez nesse tempo pastores a oração de ezequias dizendo eu não posso morrer agora me dá mais um tempo quem é que nesse tempo não fez uma oração dizendo eu preciso de mais um tempo você viveu pra ver um planeta doente você viveu pra ver só no teu Brasil 680 mil pessoas morrendo gente com mais condição do que você gente com mais saúde do que você se foi e você está aqui e a explicação por que você está aqui foi aquele dia do rosto na parede foi aquele dia que a lágrima desceu e você disse não me leva agora eu preciso de mais um tempo e o que que você vai fazer com esse tempo irmão tem um ambiente aqui pastor Valdir eu fui viajar pro Mato Grosso quando começaram a noticiar possível pandemia o foco estava lá na Itália minha esposa colocou uma máscara em cima da minha mala e eu disse pra que que é isso ela disse não é obrigado ainda mas você tem que usar eu disse não não vou usar coloquei no bolso cruzando lá no check-in com um grupo de italianos peguei a máscara coloquei no rosto viajei voltei na segunda-feira depois da viagem comecei a me sentir mal na terça pior ainda a febre começou não sei se foi naquele dia mas a febre aumentou muitíssimo na semana posterior a viagem eu comecei a tremer não sentia mais o olfato o paladar a minha esposa disse deve ser a doença Alex eu disse então sai do quarto tira o meu filho ela disse não vou ficar aqui naquela semana as notícias começaram a chegar teu amigo pastor morreu aquele outro pastor também morreu o pastor que você foi pregar lá morreu também uma notícia atrás da outra eu devo ter perdido uns 20 amigos em curto espaço de tempo e a febre não cessava eu me lembro numa noite que não tinha o que fazer na verdade não sabia nem que remédio tomar eu encostei o rosto no travesseiro a lágrima estava caindo e eu disse não me leva agora me dá mais um tempo e se o senhor me der mais um tempo eu vou pregar mais eu vou ler mais eu vou jejuar mais o senhor vai ver a minha melhor versão em todo esse tempo você só está aqui por causa daquela oração é que anjos desceram e você não viu o céu se moveu e você não percebeu a sombra voltou e você não ficou sabendo dá tempo de você sair daqui pra incendiar essa cidade dá tempo de você mostrar o que é adoração ao Deus vivo talvez eu vim pregar pra alguém que nesse tempo está dizendo não eu vou pra igreja só pra mostrar que eu ainda sou crente vou aparecer lá no culto de domingo pra bater o meu cartão não eu não quero me envolver mais é o último que eu trabalho não quero mais saber de ministério tudo bem mas não era pra você ter invocado anjos não era pra você ter derramado lágrimas você está envolvido até o pescoço cura raché Deus já matou 185 mil por causa de você e você está dizendo que não quer mais pra você não tem mais volta irmã não adianta tentar voltar atrás que a ponte pra você caiu tu vai ter que voltar pro quarto colocar o rosto na parede porque você não vai terminar frio você não vai terminar mal a tua família depende de você os teus filhos dependem de você ainda bem que dá tempo pra você meu Deus ninguém mandou você entrar no santo dos santos tu está marcado o diabo te odeia você quebrou os altares dele a tua família virou crente aquela escola ficou sabendo que tu servia um Deus vivo a faculdade foi tocada pelo poder de Deus e não penses que agora você vai levar uma vida normal porque depois que você se envolveu com ele a tua vida nunca mais foi normal meu Deus eu estou tentando continuar mas eu estou vendo Deus banhar alguém aqui tem um Ezequias derramando lágrimas aqui Senhor a tua filha vai voltar a colocar o rosto na parede tem homens e mulheres aqui que vão voltar a movimentar os céus os anjos vão descer em patinga o diabo vai ter que se mudar nesse lugar Deus está te levantando de novo você não vai terminar mal os teus melhores dias começam a partir dessa manhã a tua melhor versão começa a partir dessa manhã I Kalamaia vou lá Queima de novo, incendeia de novo, renova de novo, ora de novo, jejua de novo, consagra de novo, Prega de novo rapaz, santifica de novo, o que começou santo vai terminar santo, Deus está curando gente aqui, Deus nessa manhã vai te curar dessa enfermidade, só para você saber que é Ele que está falando, Se tu conseguir, coloca a mão no ombro assim, abraça uma pessoa do teu lado, se ela tiver que chorar contigo, deixa chorar, Ora com Ele, E cantar a mão no ombro assim, abraça uma pessoa do teu lado, se ela tiver que chorar contigo, deixa chorar contigo, deixa chorar contigo, deixa chorar contigo, Deixa o teu legado, Ezequias, Recebe essa graça, recebe esse olho fresco que está descendo, Olha lágrima Jesus, olha lágrima Jesus, olha lágrima, olha lágrima Jesus, olha a oração, ouve, A igreja empatinga nessa manhã, ouve essa juventude que não vai se perder, Ouve essa gente que te ama, Tem misericórdia da nossa nação, Não deixa o profano dominar o teu povo, Fica lá rocheia, Não deixe matar os nossos filhos, Não queremos ser escravos de Babilônia, Não permitam calar a voz profética, E cantar a marcha, Ainda que amanhã alguém nos cerre ao meio, A profecia é a mesma, O profano é profano, E o que é profano nunca vai ser santo, Ai meu Deus, A glória dele está aqui, Ou você adora agora, Ou pode ser tarde demais, Mostra porque você está vivo, Pega ela Jesus, Pega ele Jesus, Esse lugar está cheio da tua presença, Esse lugar está cheio da tua glória, Esse lugar está transbordando do teu espírito, Xandara rocheia, Levanta essa geração ousada, Levanta essa geração que não aceita a adoração a baala, Levanta essa geração que renuncia aos presentes, Que não negocia valores, E canta a palavra, 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 E canta a palavra,